O rei estarei, ó meu Deus, tu és digno e digno a missão, paz, amor e paixão, ó meu Deus. Eu, rei, te diga, marre, hoje o rei estarei, ó meu Deus. Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flácio Função. Nós estamos chegando agora com esse nosso bate-papo rubro-negro, hoje especialmente no horário das seis da manhã, né? Já que nós estamos de folga aqui em Fortaleza, é feriado aqui em Fortaleza, então estamos aqui para mais uma vez começar a falar de Flamengo, um dia importante, né? Um dia onde vai se iniciar a preparação para a grande decisão do Campeonato Carioca, a semana decisiva, hoje tem julgamento do Gabriel Barbosa, então vamos repercutir todas essas informações juntamente com vocês que fazem o canal Marquinhos Flácio Função. Nós colocamos aí no nosso chat uma enquete perguntando a você, rubro-negro, agora é contagem regressiva para o jogo decisivo, contra o Nova Iguaçu sábado, Flamengo ganha fácil, Flamengo ganha jogo duro, Nova Iguaçu não tem chance ou tudo pode acontecer? Então, responda aí e junto conosco participe diretamente aqui do nosso programa. Vamos já cumprimentar os amigos que já estão chegando e que juntos aqui faremos esse grande bate-papo rubro-negro. Maria Conceição, bom dia Marquinhos, já deixei um like, um abraço para você e a todos do chat. O Manuel Salustiano, bom dia para todos, bom dia Manoel. O Márcio Beltrão, que é membro do canal Marquinhos Flácio Função, bom dia a todos, saudações rubro-negro. O Vinícius Ribeiro, Marquinhos, bom dia, quem é esse português checa? Não sei, né? Só soube da notícia do interesse, né? Que o Flamengo estaria interessado nele, mas realmente não conheço esse português. O Leonardo Carlos, o Flamengo joga sábado, sábado, 17 horas, né? No Maracanã, a primeira partida da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. E aí, joga sábado, treina domingo de manhã, domingo de tarde, já viaja para a Colômbia, onde vai enfrentar o Milionários lá em Bogotá da próxima terça-feira. Cláudio Cavalcante, bom dia, Marquinhos, boa semana, e você, todos os amigos do chat, é isso aí. O Antônio Norato, bom dia, Marquinhos, e chat, que todos tenham uma ótima semana lá, que foi amassado, tamo junto, valeu, meus amigos, muito obrigado. O Paulo Freitas, bom dia, Marquinhos, aqui em Tururu, no Ceará, olha aí o nosso conterrâneo cearense aí do Tururu, né? Grande Tururu, um abraço para você, Paulo Freitas, seja muito bem-vindo ao canal Marquinhos Flácio Função. Vamos falar muito de Flamengo aqui, né? É o que nós estamos aqui, é para falar do Flamengo. Flamengo que retoma os treinamentos hoje, pela manhã, depois da folga, depois da folga, o Flamengo retoma os treinamentos hoje da manhã e faz a primeira de suas cinco atividades que fará em preparação para a partida diante do Nova Iguaçu no próximo sábado. Então, o Flamengo que folgou ontem, domingo, né? Tinha treinado até sábado, folgou domingo e hoje, com certeza, já de manhã, vai estar novamente se preparando para enfrentar o Nova Iguaçu na primeira partida da final do Campeonato Carioca. O Railander, bom dia, Marquinhos, saudações. O Brunegos, uma excelente semana para você e família, finalizando o meu plantão e te ouvindo, que maravilha, né? Já já está indo para casa com o dever cumprido, isso é importante, né? Que a gente se sinta útil, que a gente... Pena que todo mundo não possa ter essa oportunidade de, no momento, ter um emprego, né? O emprego dá dignidade às pessoas, mas, infelizmente, nem todo mundo pode ter. A Fernandinha Penedo, bom dia, Marquinhos e chat, bom dia, Fernanda. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Marquinhos Flácio Função. Vamos chegando e vamos dando like aí para fortalecer o canal, não deixe para o final, no final a gente esquece. Então, é importante que a gente mostre para o YouTube que o canal tem relevância, que ele pode recomendar o canal para que outros rubro-negros possam estar aqui se juntando conosco, participando desse bate-papo, que ele é essencialmente rubro-negro, né? Então, é isso que a gente espera. Lembrando que hoje também, né? A partir das 14 horas, teremos aí a retomada do julgamento do Gabriel Barbosa, lá no TJDAD, Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, né? Gabriel que está sendo julgado por tentativa de fraude ao exame antidope. Vamos esperar. O Flamengo já sinaliza, em caso de uma suspensão, o Flamengo já sinaliza entrar com o efeito suspensivo, né? O efeito suspensivo, ele suspende os efeitos da decisão até o julgamento pelo pleno do tribunal. Então, vamos aguardar. Eu, assim, pelo que eu entendo, eu acho que o Gabriel não vai pegar uma pena grave, não vai, mas vamos aguardar para ver até onde vai se desenrolar essa situação. O Diego Fernandes, bom dia, Marquinhos e Chat, o Mengão 4x0 com direito a hat-track do Pedro, olha aí, né? Seria um placar maravilhoso, porque nos daria tranquilidade para jogar a partida do meio da semana contra a Libertadores e, na volta, sacramentar o título no próximo domingo, né? Até então, marcado para domingo, Flamengo e Nova Iguaçu. O Vinícius Ribeiro, Marquinhos, não são nem seis horas, já tem uma galera na live, já temos cinquenta pessoas aqui, né? Tem muita gente que gosta desse horário, né? O Cláudio Cavalcante, Marquinhos, eu soube que o Gerson só deve ter condições físicas, agora, só a partir de maio, isso corresponde quase toda a primeira fase da Libertadores. Não, a primeira fase termina dia 29 de maio, né? A fase de grupo termina dia 29 de maio. Ele hoje, depois que ele tirou o cateta na sexta-feira, ele hoje vai retomar os treinamentos no Ninho do Urubu de forma gradual, de forma tranquila e, aos poucos, com a evolução dele, ele vai sendo incorporado às outras atividades juntamente com o grupo. Mas já é o primeiro passo. Tem se falado muito no Flamengo que a evolução dele está sendo acima da excelência, né? Então, ele está acima dos prazos previstos para ele. Eu acredito que, com essa evolução boa, né? O Gerson é novo, o Gerson é um cara que tem um bom físico, ele vai conseguir voltar antes desse período aí. O Sebastião Martins. Martins, os antes chatos aparecem nessas lives cedo? Like amassado e Deus abençoe. Não, né? Quem diz muito isso é o Guardiola dos Comentários, que é um inscrito aqui do canal. Ele diz que a melhor live é essa de seis horas, porque os haters não vêm por aqui às seis horas da manhã. Então, esperemos que eles não apareçam, né? O capitão Patra Game, bom dia. Fernando Penedo torcendo para esse caso do Gabi acabar hoje e ele seguir o trabalho dele em paz. Com certeza, a gente torce pelo melhor para o Gabriel, para que ele seja julgado e seja apenado de forma justa, né? Eu acho que o principal de tudo isso era o exame antidope. O exame antidope foi feito, foi dado negativo, foi homologado, foi feito contra a prova, deu negativo. Então, não se pode punir por quebra de protocolo um empregado de exercer as suas funções. Eu, o meu entendimento é esse. Se a cabeça dos auditores lá do tribunal é essa, a gente não sabe, mas vai ficar sabendo hoje, né? Sebastião Martins, esse horário é top. O Ezequiel Chaves, bom dia, meu amigo, já dei meu like. Agora estou pedalando para ir trabalhar, vai lá. O José da Mata, bom dia, Marquinhos. Marquinhos, uma abençoada semana para você e família, um forte abraço. O Haroldo Oliveira, salve Marquinhos, salve nação rubro-negro. Uma abençoada semana para todos nós. O Júnior Santos, bom dia, Marquinhos. O Gilson Nunes, bom dia, Marquinhos. O Haroldo Oliveira, já respondi a enquete e amassei o like. O Vinícius Ribeiro, acho que não cabe suspensão, pois o exame foi concluído e deu tudo certo. Talvez uma multa pela atitude besta do Gabigol. Ele precisa parar com essas besteiras uma hora, pode custar caro, com certeza. Eu também entendo da mesma forma, né? O capitão Patreguei, mas é verdade que querem renovar com o Gabigol depois do processo ser resolvido? Não, não é a renovação do Flamengo que quer renovar com o Gabigol não é depois do processo ser resolvido, é muito antes, né? O Flamengo está aí avaliando e com certeza tem interesse na renovação do Gabigol. Se vai acontecer, a renovação só existe quando as duas partes entram em acordo. Quando uma quer e a outra não quer, não há acordo, não há renovação. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, queria muito que o Gabriel renovasse, não com aquele tempo de cinco anos, dois anos está bom, com a manutenção do salário, premiação grande por conquista de Titos, para incentivar ele a performar. E, com certeza, ele ainda é muito importante para o Flamengo. Ele tem um nome na história do Flamengo e é ainda importante, apesar de parte da torcida aí não querer mais, né? Mas eu entendo que ainda tem muito chão para o Gabriel percorrer no Flamengo. Ticiano Queiroz, bom dia Marquinhos. E chat like garantido. Eduardo Aquino, bom dia Marquinhos. Flá Assunção, like 42 amassado. Alucidal, a Teixeira, bom dia Marquinhos. Passei para deixar o like. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Seja bem-vinda novamente ao canal. O R. Duque. Bom dia Marquinhos e ótima semana toda. Bom dia, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Estava sumido, hein? Estava sumido você. Mandar um abraço para o R. Duque, que está aí retornando, né? Participando aqui junto conosco do nosso programa. Deixa eu ver aqui a nossa enquete. está dando que o Flamengo ganha fácil. 51%. A maioria absoluta da torcida do Flamengo achando que o Flamengo ganha fácil do Nova Iguaçu no próximo sábado. O Cláudio Cavalcante. Marquinhos, quando o jogador é pego num exame antidópico, como, por exemplo, o Gabigol, você acha que um atleta era para ser o responsável pela multa? Como funcionar isso? Ah, com certeza. Sabe por quê? Porque o departamento médico de um clube, ele tem todas as substâncias que ele não pode dar para o jogador. Ele pode até dar, mas ele sabe que ele tem que passar um tempo sem jogar. Enquanto estiver na corrente sanguínea, aquilo que ele tomou, ele não pode jogar bola, porque ele pode ser pego no antidópico. Todos os departamentos médicos sabem quais são os remédios que podem ser dados aos atletas e quais são os que eles não podem dar. agora, e nesse ponto, aí eu eximo os departamentos médicos de qualquer culpa. Há jogadores que tomam medicação por conta própria, indevidamente, porque quem é jogador de futebol sabe que todo remédio que você vai tomar, você tem que consultar o departamento médico justamente para isso, para você saber se aquele remédio contém na sua formação alguma substância que seja proibida para o futebol. Então, se o jogador é pego no antidópico, eu acho que a culpa é dele e quem tem que ser punido é ele, a não ser que, inadvertidamente, o departamento médico tenha dado o remédio para ele tomar. Aí eu fico calado. O W Machado, bom dia. O Jefferson Leal, bom dia a todos. Direto de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Vamos preparar a máquina para tratorar a laranja mecânica. É isso aí, né? Vamos nos preparar nesses cinco dias que nós temos agora até o sábado. O Flamengo treinará segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E jogará no sábado. Vamos nos preparar para que a gente possa chegar no Maracanã no próximo sábado, 17 horas, fazer um grande jogo e dar o pontapé inicial para a conquista do título carioca de 2024. É isso que a gente espera, é que o time consiga treinar. Os jogadores que estão servindo às seleções na data FIFA só se representarão na próxima, no próximo quinta-feira, dia 28. Terão dois dias para treinar. Treinarão quinta, treinarão sexta e jogarão sábado. É um tempo, é um tempo, é ainda muito bom, né? Dois dias de treinamento é muito bom. Dá para fazer muita coisa, dá para combinar muita coisa. e dá para tirar a performance do time. Então a gente acredita muito que vai dar tudo certo, que o time vai fazer um grande jogo e aí nós vamos cheio de confiança para a Colômbia para estrearmos na Libertadores da América na próxima semana, mais precisamente na terça-feira, dia 2, contra o Milionários, jogando lá em Bogotá, no estádio El Campin. O Paulo César Rodrigues, bom dia. Se o jogo vai ser duro para o Flamengo, imagina para o Novo Iguaçu, sem chance para ele, saudações do Flamengo. Eu também acho, eu também acho que vai prevalecer a maior categoria, a maior qualidade técnica do Flamengo. O Novo Iguaçu está jogando um futebol bonito, bom, tá, mas sem soberba nenhuma ele vai enfrentar o Flamengo. Sem soberba nenhuma, não tem essa não. e diferentemente do que eu vejo muita gente estar dizendo aí, eu acho que o Novo Iguaçu vem numa postura totalmente diferente daquela que ele enfrentou o Vasco da gama de peito aberto. Ele respeitou o Vasco no primeiro jogo, quando viu que dava para ganhar, aí ele partiu para cima do Vasco, tanto é que no segundo jogo, jogou de gol para gol, jogando para ganhar desde o primeiro minuto, porque na primeira partida o Vasco mostrou para ele que o Novo Iguaçu poderia ganhar e não ganhou, e realmente ganhou. Mas contra o Flamengo, dificilmente o Novo Iguaçu vai partir para cima do Flamengo, pode ter certeza, porque ele sabe, porque ele sabe que os times que jogam para cima do Flamengo tomam um placar elástico. O Givanildo Castelo, bom dia, o Givanildo, bora tomar um já, meu amigo. É, o Maria Maria José, bom dia, Marquinhos, você acha que o Flamengo vai preservar os titulares sábado? Não, o Flamengo vai com todos os titulares, vai com todos os titulares, pode ter certeza. O Eduardo Aquino, Marquinhos, Flá, são garotos do Ninho, especial Libertadores Sub-20, 25 do 3, às 14h, ao vivo, com imagens pela Flá TV. É isso aí, a Rosa Batista, bom dia, Marquinhos, bom dia, bom dia, amiga Rosa. Eu acho que eu vou fazer uma live 15 para 11 hoje, novamente, tá? 15 para 11, aí vamos ter 4 da tarde e vamos ter também 20 horas, 20 horas, na hora do jogo do feminino do Flamengo, mas dá para a gente acompanhar o jogo e fazer a live aqui ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, hoje vamos ter bastante coisa, vai sair um vídeo de informações também aí, por volta das 2 da tarde, né? 2 da tarde vai sair um vídeo de informações do Mengão. o Givanil do Castelo, o Flamengo vai atropelar, pode esperar, tomara, né? É o que a gente espera, que o time performe, que o time vá para cima do Nova Iguaçu, logicamente, respeitando o Nova Iguaçu, mas respeitar o Nova Iguaçu é jogar para ganhar do tanto de gols que puder fazer. isso é respeitar o Nova Iguaçu, né? Então é o que a gente espera que o time consiga fazer diante do Nova Iguaçu na próxima sábado e também diante do Milionários lá da Colômbia na próxima terça-feira na estreia da Libertadores em 2018, que a gente precisa ganhar todos os jogos. O Jessé Rodrigues, bom dia Marquinhos, direcê na Bahia, deixa eu ver como é que está a questão dos likes aqui, nós já somos 111 pessoas na live e apenas 70 likes. Então tem aí pelo menos 45 pessoas que estão na live, mas ainda não deram, não se deram trabalho só de apertar no joinha para dar um engajamento e um fortalecimento no canal perante a plataforma do YouTube, né? O Claudio Cavalcante Marquinhos procede à informação de que o staff do Lohan não aceitou a proposta de renovação do contrato. Saiu essa informação, mas isso aí, pessoal, é normal, eu vejo muita gente fazendo alarde por conta disso, ninguém aceita a primeira proposta de renovação, isso é protocolar, a primeira proposta é simplesmente protocolo para que você comece a negociar, né? Se o cara aceitar na primeira proposta não houve negociação, foi quase com a imposição, então, a primeira proposta ninguém nunca aceita, vai se sentar, vai se negociar e fatalmente as partes vão chegar a um acordo, né? O Vinícius Ribeiro, Marquinhos, você já confirmou falar com o Josa? Rapaz, eu me esqueci, mas não tem problema não, dá tempo ainda, só na outra semana dá tempo, vou mandar mensagem para ele hoje. O Givanildo Castelo, você viu o vídeo dos torcedores do Bolívar comemorando quando eles pegaram o Flamengo, mas a informação que foi passada é que eles estavam comemorando por vir jogar no Rio de Janeiro, mas que ficaram muito preocupados porque pegaram o melhor time da América do Sul, mas uma das comemorações é que vinham jogar no Rio de Janeiro. A Maria José, acho que o Nova Iguaçu vai jogar retrancado e o Flamengo vai ter muito trabalho para furar na defesa dele, assim, que vai jogar retrancado, vai, mas não acho que o Flamengo vai ter trabalho não, para furar não, a qualidade técnica é muito superior, muito superior. Aira Maria, bom dia Marquinhos, o Flamengo ganha fácil se jogar como fizeram no primeiro tempo do jogo contra o Fluminense, o Robson Oliveira de Barros Freire, bom dia Marquinhos, chegando para assistir e já deixando o like Duque de Caxias no Rio de Janeiro, um abração para todos os rubro-negros de Duque de Caxias, o Paulo César Rodrigues, depois do Lohan, a bola da vez vai ser o Wallace Ian, comeu a bola na Libertadores também, mas o Wallace ainda tem muito tempo de sub-20, chegou agora e com certeza vai ainda demorar um pouquinho para o Wallace subir as categorias profissionais do Flamengo. O Giovanni do Castelo parece que eles não conhecem a força do Flamengo, pois é, com certeza se nem Vasco, nem Botafogo, nem Fluminense vão de peito aberto com o Flamengo, vocês acham que o Novo Iguaçu vai de peito aberto? Não vai, pessoal, não vai, não vai porque eles têm juízo, eles têm juízo. Quem vai, quem entra de peito aberto com o Flamengo, seja quem for, está muito sujeito a perder a partida. O Eduardo Aquino, Marquinhos, o Flamengo, o Paparazzo Rubro Negro fez uma revelação dizendo que é um extraterrestre no canal BarbaCast, o Manuel Nóbrega, bom dia, Marquinhos, saindo do trabalho, like dado, valeu, meu amigo, bom retorno para casa, né? Muito obrigado pela sua fidelidade de sempre aqui ao canal, a gente agradece por demais essa audiência qualificada que os inscritos do canal nos dão nesse momento. Deixa eu ver a nossa enquete, a nossa enquete, a galera está achando que o Flamengo ganha fácil do Novo Iguaçu 51% nesse momento, né? O Sidney Augusto que é membro do canal, Marquinhos, é verdade que o Lohan não quer renovar? Não é que não queira renovar, pessoal, pelo amor de Deus, apenas o Flamengo iniciou a negociação e eles não aceitaram a primeira proposta, vai ter proposta, vai ter renovação, é só ter um pouquinho de paz, mas volto a dizer, ninguém aceita a primeira proposta, pessoal, a primeira proposta é protocolar, é a abertura das negociações, nem o Flamengo oferece o que quer oferecer e nem o atleta aceita o que o Flamengo está dando, isso é normal, os amigos do Queiroz, os pais do Lohan não sabiam como escrever Lohan e aí colocaram o nome igual o Silê, o Givanil do Castelo, mas eu estou falando do Bolívar, sim, do Bolívar, Bolívar lá da Bolívia, é do Bolívia mesmo, eles comemoraram porque vinham jogar no Rio de Janeiro, agora ficaram preocupados porque vão pegar o principal time da América do Sul, o Luciano Rocha, bom dia Marquinhos, uma abençoada Semana Santa, o Jerry Monteiro, uma ótima semana Marquinhos, que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua família, é isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver quem vem agora, vamos aqui, lembrando, pessoal, novamente que o Flamengo volta aos treinamentos agora pela manhã, Tite é duro na linha, depois da folga, bota logo o treino para de manhã, está certo ele, está certo ele, o Vinícius Ribeiro Marquinhos, o Paparazzo, disse que é um ET, você acredita, pessoal, não vou ficar falando esse tipo de besterol não, me desculpem, mas deixa esses besterol lá para o Papa, sair, eu não dou cabimento a isso não, Oficiva, bom dia Marquinhos e amigos, saudações do Brunegra, bom dia Ofi, seja muito bem-vindo ao canal, o Givanil do Castelo, o Flamengo vai ganhar fácil essa Libertadores, tomara meu amigo, eu não quero que seja fácil não, eu quero que apenas ele ganhe, não quero que seja fácil não, quero que seja ganha, ela seja ganha, já está bom demais, e que seja ganha com o Flamengo merecendo ganhar, isso é importante também, e eu acho que nós somos um dos favoritos a ganhar essa Libertadores, porque temos um time muito bom, um time com muitos jogadores renomados, com muitos jogadores selecionáveis, e isso tem que fazer a diferença, pode ter certeza disso, deixa eu ver aqui os likes, nós já somos exatamente 102 pessoas na live, e, não, 136 pessoas na live, e apenas temos 102 likes, então tem ainda gente que precisa dar o like para dar o engajamento necessário ao canal, mandar um abraço todo especial aí para o canal Mago Flá, que está se recuperando aí de uma cirurgia, não sei se já voltou às atividades normais, mas espero que tenha dado o resultado que ele queria nessa cirurgia que ele precisou fazer, e que ele siga agora com todas as atividades normais dele de forma mais tranquila, né? O Giovanni do Castelo, para mim, se o Flamengo ganhar da Libertadores é Mundial, está bom demais, o canal Mago Flá, galera, o chat ótimo, a segunda abençoada para todo o capitão Patrick Game, deve ter falado que é um IT na ironia, Vinícius, é assim, né, pessoal? Esse assunto, para mim, é chimento de linguiça, eu não dou cabimento para esse tipo de coisa, não, né? Eu gosto de falar no que é concreto, no que é palpável, esse tipo de situação aí não me interessa. O Jair Monteiro, Copa América, esse ano, será uma das melhores devido ao convite de várias seleções, não entendi. A Fernanda Pereira, você soube algo referente a uma pessoa que diz estar com áudios de todas as coisas que acontecem dentro do Palmeiras? Diz ter divulgado o salário de alguns jogadores? Não, é assim, eu não vejo muita coisa de Palmeiras, né? Então, não vi isso aí, não. E como as coisas do Palmeiras repercutem pouco, né? Não é o Flamengo, que se fosse no Flamengo isso aí já estava no meio do mundo, eu não tive acesso a isso, não. O Haroldo Oliveira, quem não amassar o like vai gerar um filho o Tricolete ou Vascaíno, o Givanil do Castelo, o Tite ganhou o Mundial pelo Corinthians e agora pelo Flamengo, né? O Tite ganhou tudo, todos os títulos possíveis de um treinador brasileiro disputar, ele ganhou com o Corinthians, né? O André Almeida, bom dia a todos, Maceió ligado na live, um abração a todos os rubro-negros lá do estado de Alagoas, principalmente aos amigos rubro-negros de Maceió, como é o caso do André, a Bianca Félix, bom dia, Marquinhos, você acha que o Flamengo vai brigar para ser campeão da Copa do Brasil? Claro, o Flamengo, com o elenco que tem, entra em todos os campeonatos para ganhar, pode ter certeza disso, nós somos favoritos em todos os campeonatos, se vamos vencer, são outros 500, mas que nós entramos para buscar o título em todas as competições, não tenha dúvida. O Jefferson Leal Marquinhos, o Flamengo só perde para ele mesmo, se jogar sério, não tem para ninguém, concordo, eu acho que, eu sempre vinha falando ano passado, que o grande problema do Flamengo ano passado era o Flamengo ter menos vontade de ganhar do que os seus adversários, se o Flamengo te igualar na vontade, não tem quem ganhe, não tem quem ganhe, né? E ano passado, sem falar, nós não tínhamos também uma preparação física adequada, né? Nós jogávamos um primeiro tempo bom, chegava no segundo tempo, perdíamos as partidas, isso era a realidade do ano passado. a Ilha Maria, agora, se a gente ter pensamento que não ganha do Novo Iguaçu, então não vamos ganhar do Palmeiras, Atlético Mineiro, etc., nós temos um grande elenco, estou muito confiante, o Jair Monteiro, esse ano participaram, esse ano participaram Estados Unidos, México e outras seleções, aonde, Jair Monteiro? Você diz, na Copa América? Na Copa América, você está falando? É, na Copa América, está falando da Copa América, não é, Libertadores não tem times mexicanos nem americanos, está falando da Copa América que vai ser realizada entre o mês de junho e o mês de julho, é isso? O YouTube está bem lento hoje, hein, pessoal? Muito lento. O Jair Monteiro, Copa América, ah, está certo, Copa América está certo. O Guardiola dos comentários, bom dia, Marquinhos e chat, estou aqui, mas estou quietinho, está bom, meu amigo, fique à vontade aí da forma que você achar que seja melhor para você, sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver agora aqui, vamos ver. Lembrando, né, pessoal, que hoje o Flamengo joga no futebol feminino às 20 horas, lá no estádio Luso-Brasileiro contra o Corinthians, um jogo difícil, o Flamengo que já vem de duas derrotas, né, precisa se recuperar no campeonato, mas é um jogo difícil, o Corinthians é o atual campeão brasileiro, é muito complicado. O Antônio Norato, Guardiola dos comentários, bom dia, bom dia, meus amigos, né, não sei se a galera está ainda dormindo, com preguiça de escrever, mas, ou o YouTube mesmo, que está lento, né, que está muito lento aqui para chegar às postagens até aqui ao canal, né, mas vamos continuar, vamos continuar, o Guilherme Uvarela, que foi desconvocado pela seleção uruguaia por conta do nascimento da filha dele, que vai acontecer amanhã na terça-feira, ele deve se reapresentar agora pela manhã no CT Nildurubu, normalmente para participar dos treinamentos do Flamengo. O Diego Fernandes, que dia será o jogo do vôlei feminino? Quarta-feira, né, quarta-feira, se eu não me engano, às 18h30, Barueri e Flamengo, o primeiro jogo das quartas de final da Superliga. O Flamengo joga lá e depois joga duas partidas no Rio de Janeiro, né? O Flamengo, como foi o primeiro colocado geral da fase de classificação, tem direito a decidir todos os playoffs daqui até a final da competição, decidindo dentro de casa. O Cláudio Cavalcante Marquinhos, o Flamengo lá na Colômbia vai treinar em que CT de algum clube? O Flamengo vai treinar lá no ex-centro de treinamento, no antigo centro de treinamento da seleção colombiana. É onde o Flamengo vai treinar lá. Agora, a seleção colombiana fez outro CT e ele vai treinar no antigo CT da seleção. O Amigos do Queiroz, mais um para o caderninho, o Matheus Henrique, lateral do América Mineiro. Pois é, né? São de essas notícias, nem o América Mineiro confirme, nem o Flamengo confirme. Por isso que eu não dou muita ênfase, não. Se por um acaso tivesse a negociação acontecendo e já fosse explícita, explicitada tanto pelo América como pelo Flamengo, estaríamos aqui a falar, analisando o jogador. Mas enquanto for especulação, zero. O Jair Monteiro, Marquinhos, você gosta de futebol feminino? Gosto. Assiste muito, todos os jogos do Flamengo. Hoje talvez não vou assistir, porque nós vamos fazer uma live na hora do jogo, né? O Joel Brito, bom dia, nação. Final de semana sem jogo do Flamengo, é complicado. Sábado tem Mengo, meu placar é 3x0. O Agnaldo e Viana, bom dia, Marquinhos. Que tenhamos uma semana próspera e seguindo os ensinamentos de Cristo. Que nossos inimigos mantenham-os se afastados para que consigamos evoluir. É por aí, né? É por aí, sim. Deixa eu ver agora como é que está aqui a nossa enquete. a galera está achando mesmo que o Flamengo vai ganhar fácil do Nova Iguaçu no próximo sábado, 17 horas do Maracanã, né? O Josinei Brito, bom dia, Marquinhos. Grande Josinei, seja muito bem-vindo ao canal. Aira Maria, quando que o Flamengo vai para a Bolívia? Para a Bolívia, só mais na frente, né? Ele vai para a Colômbia, né? O primeiro jogo fora do Flamengo na Libertadores é na Colômbia e não na Bolívia. O Flamengo viaja domingo. O Flamengo decide o primeiro jogo do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu no sábado, 17 horas. Se reapresenta no domingo pela manhã, treina no CT Ninho do Urubu e na parte da tarde viaja para a Colômbia, onde na segunda-feira treina, faz o único treino lá na Colômbia para se adaptar com a velocidade da bola. O Francisco Lima, bom dia, Marquinhos e Nação, Cuscuz, Combode e Café, bora. O Josinei Wilson Bezerra, bom dia, galera rubro-negro. Um abraço a todos direto de Parelhas no Rio Grande do Norte. Cheguei agora, mas eu estava fazendo umas tapiotas, mas eu estava ouvindo bom dia, Marquinhos, bom dia, meu amigo. O Giovanni do Castelo ano passado, o Flamengo só não foi campeão por conta daquela briga com o Pedro depois daquele acontecido. O time desandou. O Paulo César Rodrigues teve um time que teve aproveitamento de 100% na Libertadores, não me lembro qual foi, mas foram quatro jogos em 22, tivemos 95, porque foram 13 jogos. Não, o Palmeiras já teve esse aproveitamento de 100%. O Palmeiras já teve em algum ano aí. O Francinho do Alves, bom dia, Marquinhos e Nação, você e o Marques eram os únicos que eu acompanhava, agora restou você. Foi uma perda irreparável, meu amigo, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que vai nos fazer muito falta, não só para a gente, mas também para todo o Flamengo, né? Porque era um cara que buscava trazer verdades do Flamengo, buscava a informação, ia atrás da notícia, né? Era um cara que, para mim, tinha muita credibilidade. O Jorge Barbosa, bom dia, como diz o Gato Gordo, o Gabi Gordo, coração verde para todos. O Cláudio Cavalcante, Marquinhos, esse ano, o Atlético Paranaense não vai disputar a Libertadores, faz tempo que eles não deixam de disputar as competições, é verdade, né? Eles vão disputar a Sul-Americana. A Ilha Maria, é verdade, eu troquei as bolas, sem problema. O Jair Monteiro, esse ano, ganharemos estadual, brasileiro e Libertadores, o amigo do Queiroz, tem mesmo essa história que parte do estádio do Milionários vai estar internado? Sim, com certeza, confirmadíssimo. Serão 10 mil ingressos sem poder ser vendidos, né? Se lá, lá, a capacidade do estádio no dia do jogo do Flamengo vai ficar em apenas 24 mil torcedores. O Milionários, que é o 15º colocado no campeonato colombiano nesse momento, né? Então, por conta de um show que vai ter, inclusive, quando a gente estiver assistindo o jogo, a gente vai ter a oportunidade de ver o palco lá montado, né? Por isso que vão ser interditados um setor do estádio que não poderá ser vendido ingresso, né? Então, com certeza, isso também pode ajudar o Flamengo. Mas, o que a gente espera é que o time performe dentro de campo e consiga trazer a primeira vitória que será importante para a nossa caminhada na Libertadores 2024. Nós precisamos, se possível, fazer os 18 pontos e brigar pela melhor campanha da Libertadores que vai nos ajudar lá na frente. O Haroldo Oliveira, meu placar para sábado é 9, igual a 0, Flamengo 3. O meu placar também é 3 a 0, né? Eu acho que é o placar que vai acontecer. O Paulo César Rodrigues e o Palmeiras teve aproveitamento de 100% na fase de grupo, mas de uma vez até, eu me refiro ao torneio todo, Marquinhos. Não, eu acho quem teve 100% foi o independente da Argentina, mas no tempo que ele disputou a Libertadores com 4 times. Pode confirmar isso aí. Ele teve 100%, mas foi com 4 times só a disputa, né? O Flamengo, na Libertadores em que foi campeão em 2022, o Flamengo em 13 jogos ganhou 12 e empatou 1. Ganhou 12 e empatou 1. E quase que era 100% por quê? Porque não tinha VAR e num jogo contra o Tajeres de Córdoba lá em Córdoba na Argentina, o Tajeres empatou o jogo contra o Flamengo num gol irregular. Se tivesse VAR teria sido anulado. Então a campanha de 2022 do Flamengo também foi uma grande campanha, né? Mas se eu não me engano, quem teve 100% foi o independente da Argentina, que é o maior vencedor de Libertadores, mas numa Libertadores que foi disputado com apenas 4 times. O Jorge Barbosa, Fabrício Barrigada deu uma bola fora na briga com o Vener. Nunca Alexandre Matos no Flamengo. Ali não tinha não, né? Pois é. O Givanil do Castelo, o Flamengo, eu nem compartilhei essa informação no meu Twitter. Nem compartilhei porque eu sabia que não tem. Pessoal, não bate Alexandre Matos e Marcos Braz junto, pessoal. Não tem condição, né? Não tem a mínima condição. O Flamengo foi campeão invicto da Libertadores com o Dorival. Foram 12, são 13 jogos, 12 vitórias e um empate. O Gleison Carvalho, lembrando, lembrando que a gente tem que ser justo aqui. A primeira fase de grupo da Libertadores de 2022 que o Dorival ganhou, quem disputou foi o Paulo Souza. Não foi o Dorival, não, viu? Não se esqueçam disso. O Gleison Carvalho, bom dia, meu amigo Marquinhos. Você se lembra de quando o repórter Elcio Venanço escalava o Flamengo, Zé Carlos 1, Jorginho 2, assim, grande Elcio Venanço, né? O Agnaldo Viana, Fabrício em 2024 para os desinformados, ganhou 12 jogos, não sofreu um drible enfrentando tudo e a todos e o Mauro César Pereira de vez em quando implica com o jogador como fez com o Rodilindo. O Jair Monteiro é difícil aceitar, mas quando mais cedo vier a eliminação da Copa do Brasil, é melhor para a conquista do Brasileiro de Libertadores. Não, Jair Monteiro, nós temos que pensar assim, não. Nós temos aqui achar que o Flamengo vai ganhar tudo. O Flamengo tem condição de ganhar tudo, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, não existe esse negócio de vier a eliminação de nada, não. Vamos jogando o jogo todo, vivendo o dia a dia que nós vamos conseguir classificar em todas as competições. O Cláudio Cavalcante Marquinhos, o Flamengo até poderia pegar o Maurício como empréstimo, mas o Inter não aceitou mais o Thiago Maia. eles exigiram a não pagar o empréstimo do cara muito esperto. Não entendi muito o que você falou aí, não, Cláudio. O Inter não aceitou mais o Thiago Maia, eles exigiram a não pagar o empréstimo. Não entendi, não. O Paulo César Rodrigues, mas foi exatamente essa informação que eu passei independente, ganhou quatro, só de quatro, não me recordava qual foi o Thiago Maia. Ah, sim, pois é. Eu me lembrava disso, 100% do independente, que era muito exaltado, mas foi só contra quatro times, né? Flamengo jogou 13 e saiu de forma invicta com quase 100%. Vinícius Ribeiro, Marquinhos, tá na hora de ganhar o Brasileiro? Tá, já passou da hora, eu diria, né? Nós vamos pro quarto ano sem ganhar. O amigo do Queiroz, realmente é importante ser o líder do grupo e de preferência com uma boa campanha. Ano passado decidirem a assunção foi determinante pra nossa eliminação. Tá aí, a maior prova, né? O Digão Rubro Negro, bom dia Marquinhos, amigo do chat. O Jair Monteiro, Marquinhos, nem na Europa se ganha tudo, oxe, mas não é impossível, o que eu tô querendo dizer é que não é impossível, né? Não é impossível, principalmente pelo time que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo montou, não é impossível. Eu diria impossível você ganhar sete, como nós jogamos no ano passado, mas ganhar quatro, não acho totalmente possível. Agora, logicamente que nós vamos ter pela frente aí uma Copa América que pode nos prejudicar, nos tirando aí oito, nove jogadores do nosso grupo. Aí sim, mas aí é uma coisa que tá fora do alcance do Flamengo. Não depende do Flamengo, depende muito mais dos dirigentes que controlam o futebol do que propriamente do clube, né? o normal era os campeonatos pararem nessas competições, mas o brasileiro não para e isso vai prejudicar. Digamos, o boneco like amassado, se o like, só eu like, galera, o Aguinaldo Viana Marquinhos, falta uma gestação, ou seja, nove meses para ficarmos livres do desserviço do Braz no futebol do Flamengo. Não conte muito com isso, não. não conte muito com isso, não. Deixa a coisa acontecer. Por que que eu digo isso? Porque se o Rodrigo Dunsch de Abrams for o candidato do Landim e ganhar a eleição, o Marcos Braz vai continuar, pessoal. simples assim, tá? O Gleison Cavalho, Marquinhos, eu me esqueci, o mais importante que ele falava, o mais querido do Brasil era emocionante, o Elcio Venâncio escalando o Mengão, o amigo do Queiroz, nada de ser eliminado na Copa do Brasil, com esse elenco o Flamengo tem que disputar tudo, não tem dúvida, nós vamos para ganhar tudo, pessoal. Não tem dúvida, se vai ser eliminado, mas cravar já eliminado em Copa do Brasil, não. Nós vamos para ganhar o título. Se vamos ganhar, são outros 500, mas nós entramos para ganhar tudo que disputamos. O Volnera Assunção, bom dia Marquinhos e Chat, o Carlos Eduardo fala bom dia a todos, a Marisete, bom dia Marquinhos e amigos, saudações do Brunegras, o Eduardo Aquino, Marquinhos fala, hoje aqui no Rio de Janeiro o tempo está fechado e aqui o tempo está aberto. O Volnera Assunção, ganhar tudo com o nosso calendário é muito difícil, todos, pessoal, eu estou dizendo que não é impossível, não é impossível. O Elton Dantas, bom dia Marquinhos, com esse elenco podemos ganhar tudo esse ano, vamos Flamengo, claro que podemos, agora se vamos ganhar o tempo que vai nos dizer, tem muita coisa que acontece, tem contusão, tem suspensão, tudo isso às vezes dificulta uma coisa que está no caminho certo. O Givanil desse ano eu acho difícil o brasileiro por conta da Copa América, o Givanil do Brasil, sim, mas os nossos principais adversários na disputa do título do brasileiro também vão ser desfalcados, pessoal, não é só o Flamengo que vai ser desfalcado, não, Palmeiras vai, Atlético Mineiro vai, Inter vai, Fluminense vai, todos vão, não é só o Flamengo assim, parece que fica a impressão de que é só o Flamengo que vai ser desfalcado, não, Palmeiras vai perder muitos jogadores, o Inter também, o Inter tem muitos jogadores de seleção, pessoal. O Amarizete Flamengo há cinco dias da decisão contra o Novo Iguaçu, Adoro Oliveira, meu placar para terça-feira é Milionários Eros, Bilionários 2, o Givan Romulo Negro, bom dia, Amarizete Vieira, o Carlos Eduardo, bom dia, Marquinhos, isso de parar o campeonato deveria ser o maior da FIFA, mas é, mas é o maior da FIFA, né, tanto é que você na Europa todo mundo para. A Marizete, oi, Givan Romulo Negro, galera, vamos dar o like, o vulnerável Assunção, então, se o candidato do Landim Braz se perpetuará no poder? Não propriamente, por quê? Deixa eu explicar, porque se o candidato do Landim for o Braz, ou se o candidato do Landim for o BAP, o Braz não fica, mas se for o Dunsch, ele fica, simples assim. O Carlos Eduardo Marquinhos, você viu que o Marcos Braz postou um negócio no Instagram? Vi, não entendi nada, como sempre, a gente não entende o que ele quer dizer, mas voltaram os enigmas, o oficivo à Copa América não vale nada, é só o Cássia Níquel para prejudicar o Flamengo, essa CBF é uma vergonha. Pessoal, mas não está prejudicando só o Flamengo, pessoal. Nós não precisamos ser clubistas nessa hora, não está prejudicando só o Flamengo, está prejudicando o Palmeiras, tanto é que todos eles entraram junto na CBF pedindo para o campeonato parar. Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio, Fluminense, todos entraram junto e a CBF não vai paralisar o campeonato. o Gerri Monteiro, jogadores não se empenham para ganhar tudo, são muitos jogos, a Marisette e Flamengo possuem o melhor elenco do futebol brasileiro e vamos brigar por título nessa temporada, o Alberto na Estrada, bom dia, Marquinhos, se o torcedor realmente quiser fazer uma limpeza no Flamengo, tem que votar no Bandeira, não acho não, amigo, para mim Bandeira já passou, para mim eu quero coisa nova, eu quero cabeça nova, ideia nova, deixa o Bandeira ser político agora, o Bandeira é deputado federal, Bandeira também nessa perfeição que vocês falam não, pessoal, lembre-se do Bandeira, lembre-se do Bandeira acumulando o cargo de vice-presidente de futebol, tanto de besteira que ele fez, é só vocês lembrarem lá, fez muita coisa boa, fez, mas também fez muita coisa ruim, e vamos querer que apareçam novas lideranças no Flamengo, gente nova, gente com ideia nova, gente sem vício, isso é que é importante, eu sou a favor da alternância de poder, esse negócio de ficar trazendo gente que já foi presidente, não quero mais ser o Landinho na presidência depois que ele sair, não quero mais o Bandeira, tem que aparecer gente nova, gente com ideia nova, gente com cabeça nova, gente que pense diferente, gente que traga outro tipo de processo para o Flamengo, esses que passaram tanto o Landinho quanto o Bandeira foram muito importantes para que o Flamengo chegasse nesse patamar, mas a gente precisa ir para frente, deixa quem já foi presidente para lá, vá tratar da sua vida, vá fazer outra coisa, vá viver o Flamengo lá na Gávea, na Boca Maldita, mas deixa outras ideias aparecerem, deixa gente nova aparecer, é importante a gente rejuvenescer tudo, inclusive os dirigentes, o Cláudio Cavalcante, Marquinhos, o Palmeiras também vai ficar muito prejudicado com a Copa América, eles, como o Flamengo tem alguns jogadores, todo mundo tem, o Atlético Mineiro tem, o Palmeiras tem, o Internacional tem, o Fluminense tem, o Botafogo tem, o Damião Batista, bom dia, meu amigo Marquinhos, estou aqui em Moçaló, Rio Grande do Norte, o meu nome é Bilu, e mande um alô para mim aqui do Nordeste, o Luiz Fernando Lima, bom dia Marquinhos e demais participantes do canal, like 151, abraço, saudações, o capitão Patagame, pode até não ganhar tudo, mas tem que jogar para ganhar, é isso aí, o que eu quero dizer é isso, é ganhar tudo só no final do ano que a gente vai saber, mas que a gente tem time para brigar por tudo, tem, o Elton Dantas, Marquinhos, Flamengo é o melhor elenco e um grande treinador, então vamos ganhar tudo, mando um abraço para o meu filho Jorge, para o filho Jorge e Pietro, um abraço para o Jorge e para o Pietro, que são os filhos do nosso amigo Elton Dantas, o Agnaldo Viana, tomara que os antes tenham um sono justo depois da ressaca em ver nosso Atives, cria fazendo sucesso nas seleções, o Márcio Beltrão que é membro do canal, esse ano vamos ganhar tudo, anotem aí, me cobrem no final do ano, a Marisete, hoje temos o Flamengo e Corinthians, futebol feminino, às 20 horas na Sport TV, o Fábio Oliveira que é membro do canal Bom Dia Nação, a Marisete, Flamengo próximo de renovar o contrato do Pulgar, com reajuste salarial, não, não está próximo não, Flamengo ainda vai abrir a negociação, agora no final da data FIFA, quando terminar essa data FIFA, o Flamengo vai começar a conversar com o staff do jogador, ainda não conversou nada sobre renovação, a Fernanda Penedo que o Braz postou, não vi, ele postou uma imagem, no gelo, na neve, um negócio, deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que foi que ele botou lá, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, peraí, 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 cadê, eu já fiz muita postagem hoje de manhã no meu Twitter, pessoal, porque vocês não me acompanham no Twitter, ó, ele botou assim, ele botou uma foto de uma região, tipo um pântano, né, com neve, aí ele botou assim, no Flamengo, quem aprecia a neve, irá derreter quando a chapa esquentar, foi isso que ele botou no Instagram dele, né, foi isso que ele botou, o Digão Dorival disse que vai fazer rodízio para não prejudicar as equipes quando convocar, ou seja, dessa vez ele levou Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, da próxima vez vai levar outros para observar, eu não sei se terá outra vez, viu, Digão, eu não sei, eu acho que essa era a última, era a última data FIFA antes da convocação para, para, para a Copa América, o Haroldo Oliveira, minha internet está vascando, ainda não acordou, a Marisete, oi, Fernanda Penedo, o Cláudio Cavalcante, Marquinhos, como está a colocação desse milionário no campo, 15º colocado, décimo, deixa eu confirmar aqui, mas, é, estava em 15º colocado e anteontem empatou, né, é, anteontem empatou lá pelo campeonato colombiano, peraí, vamos lá, vamos lá, pronto, está aqui a classificação do, do campeonato, é, ó, o milionário está em 15º lugar, 15º lugar, confirmadíssimo, então, vamos lá, a Marisete, Flamengo, estreia diante do milionário, dia 2 do 4, às 19 horas, na ESPN, o Agnaldo Viana Marquinhos, qual é o pior câncer do futebol, Ferg, CBF, ou as federações estaduais, eu acho que cada uma dessas tem uma contribuição, né, cada uma contribui para que o futebol brasileiro não siga, é, no caminho da modernidade, né, da profissionalização, o Givanil do Castelo, eu queria saber por que os torcedores do Flamengo têm raiva do Braz, eu não tenho, o Embalagens Criativas, Marta Santos, bom dia Marquinhos e Chat, a Marisete, bom dia Fábio Oliveira, a Embalagem Oi Marisete, o Digan Rombrego, quem gosta do Boca Maldita é o Robinho e o William, Souza, o Vilela Saudações, a Marisete Oi Martim, o Marcelo Lobo, o Like 165, a Embalagem Criativa, Marta Santos, Oi Cláudio Cavalcante, o Jorge Barbosa, Besterol de Melo, nunca fez um time que preste, foi excelente no controle das finanças, é, naquele tempo ele não tinha possibilidade, eu não falo nem de time não, porque naquele tempo o time estava se, o clube estava se reestruturando, a gente não podia ter time forte não, nesse ponto aí eu não questiono não, mas questiono que quando o Flamengo ficou sem diretor de futebol, ele acumulou as funções e fez muita besteira, pessoal, fez muita besteira, só vocês lembrarem lá do tempo que ele estava acumulando as duas funções, o Cláudio Cavalcante, Marquinhos Zulandim, colou com a Patrícia Murim dentro da gáve, ela tem alguma função lá dentro, não que eu saiba, não que eu saiba, mas, pessoal, são, são, como é que se diz, são, 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 coisas da política, né, eles se juntam para ganhar a eleição, o Alexandre França, bom dia a todos, a Marisete e galera, vamos dar o like, o Marcelo Lobo, Flamengo 2x1, Nova Iguaçu, o Digão Romo Negro, tem, tem um time de Mossoró que já eliminou o Vasco da Copa do Brasil, Baraunas, é verdade, a embalagem Marta Santos, meu placar 2x1, Carlos Eduardo Marquinhos, o maior exemplo disso que você está dizendo, de uma só pessoa ficar no poder, é o São Paulo, era exemplo de gestão e agora como está, justamente, a gente tem que mudar, pessoal, a gente tem que rejuvenescer, tem que dar oportunidade para que outras pessoas surjam, outras lideranças surjam, não ficam nessa mesmice de bandeira e landim, não, já tiveram oportunidade por seis anos, já deram a contribuição, bola para frente, a embalagem, Fernanda Penedo, Damião Batista, Marquinhos, como é difícil passar um final de semana sem jogos do Flamengo, né, Marquinhos, com certeza, Marisete, Flamengo, tem que ir com força máxima para cima do Novo Iguaçu, o Agnaldo Viana, bom dia, não, Braz e suas idiotices, o Carlos Eduardo Flamarquinhos, segundo o Paparazú, o Brunegos, se o Gabigol for absolvido, do julgamento, tem grande chance dele renovar com o Flamengo, a diretoria vai oferecer três anos de contrato e um aumento, esse é o tipo da notícia, esse é o tipo da notícia que é o óbvio, é o óbvio, pessoal, essa notícia, o que é que essa notícia acrescenta de alguma coisa? Nada, qual é a novidade que tem nessa notícia? Nada, zero, se for absolvido, o Flamengo vai buscar renovar com o Gabigol, todo mundo sabe disso, não tem nenhuma novidade nessa notícia aí, a Marisete, o Agnaldo Viana, o Eduardo Aquino, o Marquinhos Faça o São, a Plata TV postou o vídeo intitulado Top 10 Golzinho e eu postei no meu Twitter lá, o capitão Pátria Game acha que o Braz então está falando da chapa para a presidência do Flamengo, provavelmente ele será o candidato por esse pódio, dificilmente, o Braz não tem cacifo para ser presidente do Flamengo, não pessoal, o Braz não aglutina, ele não aglutina grupos, e isso, numa eleição, é fundamental, o Fernando Pinto, bom dia meu amigo, acho que vamos ganhar os dois jogos contra o Nova Iguaçu, também acho, o Pedro Né Palmo sendo, bom dia Marquinhos, eu concordo Marquinhos, tem que renovar a presidência Marquinhos, porque tudo do Gabigol, os caras dão como notícias aqui de Porto Franco do Maranhão, um abraço, a Marta Santos de Embalagem, Sábio Agnaldo Viana, o Jair Monteiro Marquinhos, o Dorival ou o Tite, todos os dois foram importantes, Dorival colocou o nome dele na história do Flamengo, ganhou o Libertador, ganhou o Copa do Brasil, e o Tite está no caminho aí, a gente ainda não pode fazer esse tipo de comparação, porque o Tite ainda não passou pelo Flamengo, a Marisete, hoje é o julgamento do Gabriel Barbosa, toda sorte ao jogador, a Marta Santos, Antônio Norato, o Fábio Oliveira, Bandeira, Bandeira, Marisete, Oi, Antônio Norato, tudo bem? O Nilton César, é bom lembrar que o Bandeira já foi chamado de banana de melo, o Amarizete, eu guardei ela nos comentários, o Agnaldo Viana, tomara que o Tite acabe com a indisciplina soberba do Lohan, aí será um crato, por enquanto, é um jogador driblador e individualista, a Marta Santos, Bom Dia de Gão, o Jair Monteiro Marquinhos Se o Bandeira apresentar com quem ele Trabalharia E se o Bandeira apresentar com quem Ele trabalharia, sua opinião mudaria? Não entendi Se ele apresentar com quem Ele trabalharia Não pessoal, minha opinião é uma só Eu não imponho Condições para dar minha opinião não Minha opinião está formada, eu não quero mais nem o Bandeira E nem o Landinho depois que sair Voltando à presidência do Flamengo Quero gente nova, gente que Pense diferente, que traga Ideia nova, que traga outros Processos Independente de qualquer coisa, eu não quero Mais o Bandeira e nem o Landinho A Marta Santos Está aí colocando o link do canal para você Se inscrever, o Leandro Crespo Bom dia Marquinhos, sobre a postagem do Marcos Braz O que você acha que é? Não tenho a mínima ideia Eu sou péssimo Para decifrar esses enigmas A Marisete, Lohan Ryan, Lucas, Wallace, Ian, Carbone Caio Garcia, todos terão chance com o Tite nessa data A FIFA, o Digão Rubenegro, bom dia Marta Santos O Aguinaldo Viana deve ser ruim Torcer para outro time Ter que aturar o Flamengo A Marta Santos está aí colocando o link Do canal A Marisete Felipe Furtado O goleiro da base já está Lucas, né? Lucas Furtado Goleiro da base Está treinando com o grupo principal A Marta Santos está aí colocando o link A Marisete Vieira Galera, vamos nos inscrever no canal da nossa amiga Martinha O Carlos Eduardo Marquinhos, você acha que o João Jesus é o maior treinador da história do Flamengo? Eu acho que sim Não, não acho Não acho porque ele não ganhou o maior título da história do Flamengo Quem ganhou o maior título da história do Flamengo foi o Carpegiano Então, eu não vou botar o João Jesus acima do Carpegiano Que ganhou o título de campeão do mundo Que é o nosso maior título O Damião Batista Marquinhos, faz muito tempo que eu moro em Mossoró Mas nunca fui em nenhum jogo aqui em Mossoró A Fernando Pinto Você acha que o Gabriel será absorvido? Não digo absorvido Eu não acho que ele não vai ter uma penalidade Como estão torcendo aí para que ele pegue De um ano, dois anos, três anos, quatro anos Não, absorvido não Vai levar uma advertência Vai levar uma multa Vai levar uma suspensão de dois jogos Três jogos Tipo Esse tipo de coisa Cinco jogos Coisa pequena Mas esse negócio de suspensão de um ano Isso está descartado O Digão Rubro-Nego Marquinhos É verdade que o Braz veio da arquibancada Que já fez parte da torcida Eu não conheço a história do Braz, não Mas tem gente que fala isso O Vicente Alencar Bom dia Marquinhos Na postagem do Gabigol Falando do Ender que choveu de palmeirense Querendo que ele vá para lá O agendou Barbosa Bom dia Marquinhos Pessoal Além do Flamengo Os outros 19 clubes do futebol brasileiro Se o Gabigol ficar sem contrato com o Flamengo Todos vão querer ele, pessoal Todos vão querer o Gabigol Isso não tem dúvida nenhuma Não tenho dúvida nenhuma sobre isso Se ele está em uma fase boa Não estava ruim Todos vão querer Poucos têm condição de pagar Tem, mas tem muitos que têm O Claudio Cavalcante Marquinhos E o Estatuto do Flamengo Não proíbe de quem já foi presidente Ser candidato de novo De algum cargo Não, proíbe não De jeito nenhum Ele não pode Depois da primeira eleição Se candidatar a eleição Ganhar Se candidatar de novo Aí não pode Ele tem que passar um período Para depois voltar O César Gomes Por exemplo O Landin Não pode ser candidato agora Não pode Isso é que proíbe Agora Passando esses três primeiros anos No próximo Ele já pode O Marisete Fabrício Bruno Foi muito elogiado No Jornal da Europa Pelo bom desempenho da seleção O Jair Coelho da Silva Bom dia Hoje pode ser o fim dos Gabizete Jogador que prejudica o Flamengo É um jogador imitado Desengregado Fora Gabriel Cabeça de Bagri O Alberto Alberto na estrada Pelo que estou vendo Você defende a permanência Do Braz Se o jogador Eu? Eu falei Que Defendendo o Braz Aqui De jeito Eu não torço nem Para nenhum candidato Como é que eu vou defender o Braz O que eu disse aqui Foi Que Se o candidato do Landin For o Rodrigo Duches O Braz fica E ele ganhar Se o candidato do Landin For o BAP E ele ganhar O Braz sai Foi isso que eu disse Em nenhum momento Eu defendi o Braz aqui Para mim Eu não estou Sorcedor de dirigente Meu amigo Eu quero é que o dirigente Chegue lá E ganhe títulos pelo Flamengo Pode ser até o Braz Que eu não estou nem aí Eu quero é que no final O Flamengo seja campeão Não quero saber Quem é A Quem é B Quem é C Quem é dirigente Que vai dar título ou não Para mim o importante no final O Flamengo é bater campeão Quero nem saber Quem está lá O Fábio Oliveira Marquinhos O Valinho Vasconcelho Vem candidato Ele até o momento Não confirmou Inclusive falei com ele Essa semana Já está confirmada A nossa live Do Balanço Falei com ele Com a Missomogi Está tudo certo Aceitou Sabia que aceitaria Que é um grande cara Mas não Inclusive não Em nenhum momento O Valinho confirmou Que é candidato A eleição Até porque pessoal Está muito longe Você tem Nas eleições do Flamengo Você tem até o dia 30 de setembro Para confirmar As chapas Que concorrerão A presidência do Flamengo Então está muito longe Esse negócio aí Só vai pegar fogo Depois de julho O Vicente Alencar Vivem chamando O cara de fracassado Na Europa Mas são loucos Para ver ele lá O Aguinaldo Viana Tomara que o Gabriel Seja absolvido Da soberba E não E M Não cumpriu o protocolo E os sanguessugas João e Fabinho Não fizeram o que O trabalho Ganhavam muito bem Para isso Professor Tuninho Grande professor Café Pão na chapa Marquinhos Faça função Na audiência Meu amigo Prazer grande Revero Muito obrigado A Marisete Vieira Nação rubroega Toda na expectativa E ansiosa pelo resultado Do julgamento do Gabriel A Solange Barieiro Bom dia Marquinhos A Marisete Oi professor Tuninho Aguinaldo Viana Acontece o que aconteceu O Gabriel Já se pagou E nos deu muitas alegrias Vamos respeitar Que um dia nos fez sorrir O Jerry Monteiro Tenho medo de o Flamengo Cair em mãos erradas Estragar tudo Que já foi feito Pessoal Mas eu vou dizer Com muita sinceridade Para vocês Um pouquinho Que eu conheço do Flamengo Um pouquinho Dos nomes Que estão sendo especulados Como prováveis Candidatos À presidência do Flamengo Não tem nenhum Que vai cometer Esse tipo de absurdo Que é fazer o Flamengo Voltar àquele período Primeiro que agora Nós estamos um pouco Resguardado em relação a isso Nós temos o nosso estatuto A uma lei de responsabilidade fiscal Que prevê que qualquer dano Qualquer prejuízo causado Por dirigentes do Flamengo Ele pode ser pago Com os próprios bens particulares Do presidente Então Nesse ponto E os candidatos Que estão sendo cotados aí O Rodrigo Donch O BAP O Valim Vasconcelos O Flávio Willemann Quem é mais? Flávio Willemann O Cláudio Pracov Todos são grandes nomes Pessoal Tanto faz ser oposição Como situação Todos são grandes nomes De grandes rubro-negros Que vão Vão fazer do Flamengo Ainda mais forte Pode ter certeza disso Esse medo aí Eu não tenho não O César Gomes Estou no trabalho Acompanhando a sua live Muito obrigado Digão Rubro-negro Para mim Gabi vai acabar indo jogar Na MLS Aqui ninguém é capaz De pagar a pedida dele Custo-benefício muito elevado Digão Eu acho que tem Hoje o Dudu Ganha mais do que o Gabigol O Dudu do Palmeiras Ganha mais do que o Gabigol Então se Se o Palmeiras Pode pagar para o Dudu Por que não pode pagar Para o Gabigol? Claro que pode O Hulk Ganha mais do que o Gabigol O Hulk Ganha mais do que o Gabigol Então Essa falácia De que Não tem time aqui no Brasil Que pague o Gabigol Claro que tem Claro que tem O Yuri Alberto Do Colunista Ganha a mesma coisa Do Gabigol O Yuri Alberto Do Corinthians Ganha a mesma coisa Do Gabigol A Solange Barieiro Marquinhos Você que tem O dom da palavra Faça Peraí Faça Uma oração Pelos 15 anos Do meu neto Obrigado Marquinhos Com certeza Vamos Louvar e agradecer A Deus aqui Pela vida Do Do Opa Peraí Solange Eu vou fazer Quando você botar O nome do Do seu netinho Aí Tá bom? Pra gente fazer De forma direta Direcionada Pra ele Tá bom? Na próxima postagem Bote o nome dele É que farei Com o maior prazer A Marisette Flamengo Terá uma decisão De 180 minutos Com o nome Iguaçu Vai dar trabalho O Marcelo Campanha Quem tem mais rejeição Quem tem mais rejeição Bap Ou Dunsch Não sei Sinceramente Eu não sei Eu acho que o Dunsch Que tá mais próximo Agora Do Landim Né? Eu acho sim Mas não tem Não sei não Não sei não Era um grupo só Agora tão meio divididos Carlos Eduardo Flamarquinhos Todos os programas Tá falando Na SAF Do Flamengo Você sabe De algo Não Existe SAF No Flamengo Eu pergunto Alguém sabe De SAF No Flamengo Tem alguma Coisa palpável Que a gente Possa ler Sobre SAF No Flamengo Algo oficial Nada É porque o pessoal Gosta de se sofrer Por antecipação Né? Deixa a coisa sair Se sair A gente vai avaliar Adianta pessoal Não adianta eu sofrer Por uma coisa Ah Eu sempre digo aqui Como é que eu vou ser Contra SAF E a favor de SAF Se não tem SAF Como é que eu posso ser Contra ou a favor De uma coisa Que não existe Então Primeiro Pra mim ser Contra ou a favor Tem que existir Eu tenho que saber O que é que eu sou Contra O que é que eu sou a favor Se nesse momento Não existe Nada Eu não posso nem ser A favor E nem contra A Marisete Oi Solange Baleiro Felicidade e saúde Pro seu neto Gabriel Marcelo Lobo Fla 2x1 A Marisete Galera vamos dar o like A Marta Santos Oi Solange O Leandro 3 Pro Marquinhos Eu confio nessa diretoria Sofri muito nos anos 90 Até 2018 Estou sendo para o Flamengo Não cair Essa diretoria vitoriosa Vai fazer o Flamengo Um novo Bayern Eu também gosto muito Dessa diretoria Tenho minhas restrições Quanto a ela Em alguma parte Do futebol Mas no resto Gosto muito É uma diretoria Que não leva desaforo Para casa Ninguém Se vender a um mecenas Sem se vender A um único patrocinador Isso é importante Que se fala Agora Comete erros Como todas as diretorias Cometem Cometem erros Erros de gestão Principalmente no futebol Quando ele prioriza A política interna O João Bosco Bom dia Marquinhos Marquinhos Obrigado A Marisete Flamengo Possui a maior vitrine Do futebol brasileiro O Paulo César Dizer que o BAP É intensestivo E temperamental Arrogante Até mais De uma coisa Eu tenho certeza Se eleito Presidente Vão pensar Duas vezes Entre o Flamengo Ele defende Não tem a dúvida Isso aí Quem fala Isso aí Outra coisa O BAP É rubro-negro Demais Eu sei Tanta história Do BAP Boa que ele fez Pelo Flamengo Que não é divulgado Que muita gente Nem sabe Que ficam falando Coisa aí Que nem condiz Com a realidade Um cara que ama Demais o Flamengo Já fez muita coisa Que alavancou O Flamengo Muito Um negociador Hábil Teve várias situações Que ele Nem sendo Nem sendo Ainda dirigente O Flamengo Ele foi chamado Para fazer a negociação De tão esperto Que ele é Então Seria um grande Presidente Assim como seria Também o Valim Como seria Também o Flávio Willemann Como seria O Cláudio Para a corte Todos os grandes Nomes rubro-negros Para ser candidato A presidência do Flamengo O Leandro Marquinhos Na janela de abril Será que vem alguém Para tapar a falta De jogadores No período da FIFA Ou você acha Que o Tite Vai usar a base Pessoal O Flamengo Está aventando A possibilidade De trazer Um ou dois jogadores Na data extra Agora de abril Na janela Extra de abril Uma janela Que apareceu Por conta De uma brecha No regulamento Então até o dia Dezenove De abril A gente pode Ter o aparecimento De um ou dois Reforços Oriundos Dos campeonatos Estaduais Que estão sendo Disputados Nesse momento Nesse momento No Brasil O Alexandre França Sábado Tem o Mengão Graças a Deus A Solange Bom dia Marta Embalagem A Solange Pedro Vinicius Então vamos lá Louvar e agradecer A Deus aqui Pela vida Do Pedro Vinicius Que hoje está Completando Quinze aninhos E que bom Que Deus Que está Oportunizando Esse início De mais um ciclo Para o Pedro Vinicius Pedindo a ele Que continue Abençoando Iluminando Protegendo E derramando Muita graça Na vida Do Pedro Vinicius Que ele consiga Ser feliz Que ele consiga Dê alegria Para a família dele Respeitando o papai Respeitando a mamãe E que ele siga Normalmente O ciclo Da vida dele Um ciclo De vida Tranquilo E educado Tá bom? Então que papai de céu Abençoe E feliz adversário Para o Pedro Vinicius Que está completando Quinze aninhos O Amarizete Abel Ferreira O técnico Com maior salário Do futebol brasileiro E seguido por Tite E sua comissão É Abel Ferreira Talvez seja um dos maiores Salários do futebol brasileiro A Solange Barieiro Salve, salve Marisete Antônio Norato Marisete Veira de Moura Semana abençoada Para você minha amiga O Cláudio Cavalcante Marquinhos Você acha que os conselheiros Do Flamengo Atrapalham o crescimento Do clube Tanto no estrutural Como no financeiro Que deveria crescer mais? Acho Acho Sou a favor totalmente Do Flamengo Fazer uma ampla reforma No estatuto do clube Que é um estatuto arcaico Defasado E antigo O Flamengo Precisa modernizar O seu estatuto Trazer para o dia de hoje Tem muita coisa Lá ultrapassada Naquele estatuto Que não é mudado Por conta Do conservadorismo Que tem Dentre os conselheiros Do Flamengo Os conselheiros Do Flamengo Do jeito que está Para eles está ótimo Não muda Não moderniza Não O estatuto do Flamengo Precisa urgentemente De uma reforma Ampla Geral E irrestrita O Jair Gabi Performa E se não Mandar Embora Um ídolo Que se acha Maior Que o clube O Júlio César Da Conceição Sou totalmente Contra Saf Assim né Júlio César Contra Que Saf Que você é contra Qual é a Saf Que você é contra Ninguém sabe Qual é a Saf Saf Não é um modelo Pessoal Tem todo tipo De Saf Todo tipo É porque Já se colocaram Na cabeça A Saf Como sendo Extensão De time falido Porque no Brasil Só quem tem Saf É time falido Botafogo Cruzeiro Vasco O Bayern de Munique É Saf Pessoal O Bayern de Munique É Saf Não é falido É um dos grandes Clube da Europa É só para vocês pensarem A Marisete Agnaldo Viana O mesmo para você O Agnaldo Viana Bom dia Marta Que as chuvas Pegue no Rio Pegue leve no Rio Essas águas de março Fechando o verão A Marisete Galera Vamos dar o like O Leandro de Valdo Lima Bom dia a todos Saf É só uma posição Marquinhos Saf É só uma posição O Júlio César Bom dia O Rafael Cantinzani Bom dia Marquinhos Sempre muito preciosa Sua análise Gasta a onda aí Grande abraço Valeu meu amigo Rafa A Solange Barreiro O Marque sempre falava Que o BAP É tão rubro negro Que ele briga demais Pelo clube Claro Claro que é Eu gosto do jeito do BAP O BAP é aquele rubro negro Que briga mesmo Não leva desaforo não O Digão rubro negro BAP é água de negócios Igual o Londinho Ao Valim justamente O Agnaldo Viana BAP sendo contra o Braz É ótimo para o Flamengo Mas meu candidato Seria o Valim O Paulo César Rodrigues Não ouço mais falar Do Alexandre Vrobel Marquinhos foi quem Comandou a construção Do CT1 Um ótimo trabalho Bandeira de Melo Bandeira saiu Ele não Ele não quis ficar Pessoal O Vrobel Ele era cotado Até para ser candidato A presidente do Flamengo Mas depois que houve Aquela situação Da tragédia do Ninho Que não foram retirados Aqueles contêineros Ele se isolou Sumiu mesmo Do Flamengo Mas foi aquela Tragédia do Ninho Que fez com que O Vrobel saísse Não sei por que motivo Mas ele se afastou Mas ele era um grande nome Inclusive foi cotado Para ser candidato A presidente Quando na verdade Quando foi candidato A presidente O Lomba Ricardo Lomba O Claudio Cavalcante Marquinhos Como é que o Flamengo Iria dar errado financeiramente O Landinho Foi empresário O Bandeira O Valim Vieram do BNDES Setor financeiro Não pessoal Mas isso aí Isso aí Foi mais da vontade De acertar Quando realmente Quiseram juntar Arregaçar as mangas E trabalhar pelo clube Conseguiram tirar o Flamengo Das dívidas Quando você tem Outros interesses É difícil A Marisete Segundo a diretoria Que o staff do Lohan Pediu Foi um valor muito alto Onde foi que saiu isso Marisete Onde foi que saiu Que o Lohan Pediu muito alto Eu não vi Isso em canto nenhum A Solange Barreira Obrigado Marquinhos A Marisete Galera Vamos dar o like O Paulo Gói Marquinhos Gostaria muito Do que o BAP Na presidência do Flamengo Eu também gostaria Gostaria de qualquer um desses BAP Valim Flávio Willemann Cláudio Pracovic Até o Rodrigo Tostes Eu gostaria de ver Também Né O O Digão Rubro-Nego Uma das queixas Da torcida Que o Estatuto do Clube Não prevê a participação Dos sócios-torcedores Na Assembleia Geral Para votações importantes Ah, mas isso aí Isso aí tem que Ser mudado ao longo do tempo Né Isso aí Eu até concordo Eu acho que o sócio-torcedor Deveria votar Se fosse fidelizado Por cinco anos Não é também Você se tornar sócio Hoje e amanhã Já pode votar Na eleição do Flamengo Não Você tem que ser Um sócio Fidedigno Né Você tem que ter Pelo menos Cinco anos De sócio-torcedor Do Flamengo Para limitar mesmo Para fazer com que as pessoas Tenham vontade De votar na eleição É porque Se você botar aberto O cara se associa Hoje Vota amanhã Depois não renova O plano Aí não tem interesse nenhum Então Se fizesse É por isso que eu estou dizendo A modernização do Estatuto Passa por isso aí Logicamente Que volta a dizer Essa história De sócio-torcedor Votar Tem que ter Um mínimo De tempo De fidelização De sócio-torcedor Para mim Eu botava cinco anos Quem for sócio-torcedor Há cinco anos Tem direito a voto Para evitar Os oportunistas Para evitar As pessoas Que querem apenas Participar do processo E depois Saem fora O Agnaldo Viana O Estatuto do Flamengo É comandado Como comandado A FIFA É comandado Como é comandado A FIFA Por um monte De senhores da terceira E quarta idade Que nem usam celular Para se ter uma ideia A Ilha Maria Eu sou contra Essa Flamengo Não precisa disso O Vicente Alencar Marquinho Tem alguma coisa Sobre renovação Da Adidas com o Flamengo O Flamengo Está negociando já Com a Adidas A renovação Do contrato Que só vai vencer Daqui a um ano Mas renovação De material esportivo É assim mesmo É com antecedência E o Flamengo já Eu diria que o Flamengo Está muito perto De anunciar a renovação De contrato com a Adidas O Antônio Donatório Olha o sol aqui Entrando atrás de mim Antônio Donatório Desconheço uma empresa Seja qual for seu tamanho Que rejeita o investidor Tem muita politicagem Mais esclarecer Do assunto Ninguém quer O que ouvimos É 880 Isso aqui é Brasil É isso aí Concordo plenamente As pessoas são contra Uma coisa que nem existe Que nem sabe o que é Mas sou contra Ou é a favor Sou a favor É a favor de quê? Não, sou a favor da SAF Que SAF? Não, é a SAF A SAF Sou a favor da SAF Nada É a favor de nada Que não tem Para ter Tem que ter Algo palpável O Antônio da Silva Bom dia Professor Abraço Marquinho Grande Antônio Seja muito bem-vindo ao canal Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Aldenia Alves Bom dia Marquinhos e galera Uma semana cheia de bênção Em paz Se Deus quiser Voltou a ficar lento aqui O Agnaldo Viana Mês de março Nos levou dois flamenguistas Raiz Um da arquibancada Outro da nação Que o Max Papinha Pai da Júlia Justamente E ontem morreu o Gerdau Um torcedor raiz do Flamengo Um torcedor da arquibancada E com certeza O Max vai ser homenageado O Max vai ser homenageado No jogo contra o Novo Iguaçu O Rafael Cantinzani Marquinhos Qual seria o melhor candidato Para dar continuidade Ao trabalho Sem interromper Essa nossa ascensão financeira Qualquer um desses Que eu lhe falei Bap Valim Flávio Willemann Rodrigo Tostes Cláudio Pracovic Qualquer um desses Qualquer um desses Elevaria muito mais O nome do Flamengo A Marisete Oi Aldemir O Oscar Duarte Flamengo não precisa De nenhum tipo de saf Minha opinião Ok O Antônio da Silva Lima Marquinhos você gostou Do Fabrício Bruno Na seleção Muito Muito né Apesar de eu achar Que a participação dele Não garante ele Na Copa América A convocação da Copa América Pessoal Vai ser totalmente diferente Então Agora O importante É que ele mostrou Que ele tem condição De estar na seleção Isso aí Ele conseguiu Botar na cabeça Do Dorival O Rafael Cantizani Marquinhos Qual seria o melhor Candidato Para dar continuidade Ao trabalho Ai já li A Marisete Oi Aldemir O Oscar Duarte Flamengo não precisa De nenhum tipo De saf Minha opinião O Antônio da Silva Lima Marquinhos você gostou Já li O Antônio da Silva Marisete Vieira Bom dia garotinho Aldemir Alves Tudo bem Marisete O Rafael Cantizani Saf nunca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver agora Aqui pessoal Os likes Nós já somos 220 pessoas Com 251 likes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu vou fazer Uma live 15 para 11 Tá pessoal Às 10h45 Eu acho que eu vou fazer Uma live A Marisete Ayrton Lucas Pode ter uma oportunidade Amanhã diante da Espanha Pode Pode Eu acho que Os jogadores que não Enfrentaram a Inglaterra Tem muita chance De jogar amanhã O Mauro Senna Bom dia Marcos Desejo uma semana Cheia de bênçãos E de paz E que o nosso Flamengo Continue crescendo E trazendo alegria Para nós torcedores O Rodolfo Chalub Bom dia Marquinhos Saudações O Bruno Negro Paulo Firmino Paulo Firmino Bom dia Marquinhos É uma abençoada Semana para você E toda a nação O Bruno Negro Blumenau Santa Catarina Abraço forte Meu amigo Laiquidada Marisete Oi Antônio da Silva Capitão Pátria E uma SAF Para construir o estádio Eu sou a favor Depois Flamengo Compra de volta E resolve isso O Leandro Crespo Marquinhos Quando foi lançado O manto 1 O primeiro lote Veio todo comprometido O Adidas errou Na qualidade do produto Diversas pessoas Reclamaram Os torcedores Estão aguardando Até hoje Como assim? Não ligaram Para o saque Da Adidas Para devolver Ela pedia Que ligasse Para o saque Para devolver O produto Para ela mandar outro Não fizeram isso? A Marisete Oi Paulo Firmino Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito lento Né pessoal? Muito lento Tem hora que para Tem hora que para A gente fica aqui Esperando Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Lembrando né pessoal Que o Flamengo Treina daqui a pouquinho Que horas são? São 7 e 10 8 horas da manhã Os jogadores Têm que estar No CT Ninho do Urubu O Paulo César Rodrigues Na SAF do Bayern Adidas Audi Aliança Detém 26% Nas ações Ou seja Quem manda É o clube associativo Ser um modelo interessante Para o Flamengo Pelo menos Eu acho É o que eu estou dizendo Pessoal Você não pode ser Contra ou a favor De uma coisa Que você nem conhece Você nem conhece É porque Volta a dizer No futebol brasileiro Se associou O nome SAF A time falido E quebrado E não é isso Volta a dizer O Bayern de Munique Não é falido E nem quebrado O Digamos Rodrigo Marquinhos Mudança no estatuto Precisa ser aprovada Por qual percentual Eu acho Eu acho que é dois terços Eu acho que é dois terços Eu acho que é dois terços O Ítalo Joab Marquinhos Você acha que esse elenco É suficiente Para disputar a Libertadores Eu acho A fase de grupo Tranquilo Tranquilo Capitão Patra Game Pelo que eu entendi Se vender uns 30% O clube pode comprar De volta depois Pessoal Às vezes Você faz uma SAF De 30% Que você não dá O direito De quem está comprando De ter 30% Eu não sei se eu consigo Explicar isso para vocês Não é assim Tão simples não Não é porque eu estou comprando 30% dos direitos Você pode entrar Só como investidor Você só entrar Como investidor E aí O Flamengo Vai lhe pagando Durante um certo tempo Depois acaba Depois acaba A parceria do Do Palmeiras Com a W Torre Na construção Do Allianz Parque É tipo uma SAF Por que não é uma SAF Porque naquele tempo Não tinha a lei da SAF Não tinha Não existia a lei da SAF É recente É de 2, 3 anos para cá Então naquele tempo Não tinha Mas é uma SAF É uma parceria Que o Palmeiras fez Com a W Torre Por 30 anos Durante 30 anos O Palmeiras vai ficar ali Obedecendo Aquilo que foi contratado Com a Com a Com a Com a W Torre E ela investiu dinheiro Depois dos 30 anos A W Torre vai sair E o Palmeiras vai ser dono Sem ter gasto Um centavo Então É por isso que eu estou dizendo Que as pessoas Se precipitam demais Não é porque Você está investindo Um investidor Investe 30% Na construção do Estado Que ele vai viver Eternamente com 30% Não pessoal Isso são assinados Contratos São estabelecidos Os prazos E ao final Daqueles prazos Se extinguem As obrigações E por exemplo O Palmeiras Vai ser dono do Estado Daqui a pouco tempo Daqui a alguns anos Vai ser o dono Puro e simples Do Estado E a W Torre Vai sair de lá Sem levar nada Então É por isso que eu estou dizendo Se precipitam muito Achar que Fizer um investidor Pra fazer Um Uma SAF De 30% Pra construir o Estado Ele vai viver Eternamente Com esses 30% Não pessoal Depende do que for assinado Mas vamos lá O Cláudio Cavacante Marquinhos Que setor do Maracanã Vai começar a venda Dos ingressos hoje Que setor Todos Todos Começa vendendo Todos Os sócios Compram onde quiserem Comprar os ingressos O Leandro Crespo Marquinhos Ligamos para o SAC O problema É o tempo Pra receber Imagina pagar Uma camisa Cara Pra apoiar o clube E não receber O produto Adidas Deixa a desejar Na qualidade Sim Aí são outros 500 Mas Ela vai devolver O material O Ítalo Joab Marquinhos Qual é o real objetivo De uma SAF E por que é vista Com maus olhos Pessoal Cada SAF Tem um objetivo Nenhuma SAF É igual Você vê Que a do Botafogo É 70 A do Cruzeiro É 90 A do Vasco É 70 Tem SAF De 30% E aí Cada caso É um caso Pessoal A gente tem que analisar Como se diz no direito A gente tem que analisar No caso concreto A gente não pode analisar No caso abstrato Tem que analisar No caso concreto Algo que exista Que a gente possa Que possa ser analisado Algo que não existe Não tem como se analisar Né O vovô da nação Bom dia Marquinhos Saudações O Bruno Negras Tinha que ter algum vídeo Do Jardal Para mostrar Para esses torcedores De hoje em dia Gritava o jogo todo Vamos lá Vamos lá Era por emoção O Oscar Duarte Palmeiras sofre Para jogar no próprio campo Mas o Palmeiras sofre Mas ele assinou Tudo que ele está vivendo hoje Ele assinou Concordando Concordando Então está assinado Meu amigo O que está assinado Faz lei entre as partes Né Diz No direito se diz Que o contrato Faz lei entre as partes Faz mesmo Faz mesmo A lei do A lei da Do Allianz Parque É o contrato assinado Entre a W Torre e o Palmeiras Infelizmente Se você assinou Você tem que cumprir O que você assinou O Digão Rubro Negro Eu queria uma SAF No Flamengo Igual a Manchester United Com ações negociadas Na Bolsa de Valores O Rafael Cantinzani Marquinhos Qual a sua opinião Em relação ao Gabriel Barbosa A meu ver Ele tem que ficar E sei que ele vai voltar Ao normal logo logo Pessoal Eu Passi no primeiro momento Sou totalmente Gabigol Até dezembro Até onde vai o contrato dele Sou favorável Que ele renove Não por esse tempo Que ele quer De cinco anos Não pelos valores Que ele está pedindo Se é que ele está pedindo Né Mas sou favorável A um Um leve aumento Do salário A um contrato De dois anos Sou favorável Se o Flamengo Oferecer E ele não aceita Paciência Ninguém é obrigado A ficar em lugar nenhum Né O Paulo César Rodrigues Só não pode virar Uma aberração Que se tornou O Vasco Presidente É proibido De frequentar Pessoal Mas entendam O Vasco Vendeu 70% A partir de 51% Você não manda Você não manda O Cruzeiro É a mesma coisa Que manda o Léo Ronaldo Né O Botafogo Vocês já Vocês Vocês Têm visto O presidente Do Botafogo Em alguma entrevista Não Por quê? Porque não manda Mais em nada Pessoal Quem manda É o John Textor Então é assim Quando você assina Você tem que saber O que você está assinando Se você assinar Uma SAF de 20% Você continua mandando Quem assinou Quem tem os 20% Não manda em nada É o caso do Vasco hoje Pedrinho não tem gerência Nenhuma Sobre o futebol do Vasco Nenhuma Nenhuma Não dá palpite em nada Mas o Vasco assinou Isso aí pessoal E vocês não podem Comparar Uma coisa Vocês não podem Comparar um Vasco Um Cruzeiro E um Botafogo Que estavam Falidos Com a situação Do Flamengo Pessoal Pelo amor de Deus Vocês botarem o Flamengo Na mesma prateleira Do Vasco Do Botafogo Do Cruzeiro É desconhecer um pouco Da atual realidade Financeira do Flamengo O Herbert Martins Concordando com isso aí Meu amigo Assinou Assinou E agora o STJ Que é do Allianz Parque Não é só A W Torre Que ganha Não O Palmeiras O Oscar Duarte Concorda O receio É que vai se assinar O Claudio Cavalcante Marquinhos Você não acha Que o Palmeiras Cedeu demais A W Torres A fazer show No dia que a empresa quiser Não pessoal Pessoal O contrato O contrato Um contrato assinado É o acordo De duas vontades Não sou só eu Que estou querendo A W Torres Queria E o Palmeiras Queria Acordar e assinar Não tem negócio De ai É mais prejudicial Não Não é prejudicial A W Torres Investiu Construiu o estádio Gastou muito dinheiro E no final O Palmeiras Vai receber o estádio Puro e simples Sem ter gasto nada Então Tudo que está se vivendo Hoje Quando ela Quando ela tem A prioridade dos shows O Palmeiras Sabia disso Pessoal O Palmeiras Não está enganado Nessa história O Ítalo Job Marquinhos Você prefere o Maracanã Ou um estádio próprio Para o Megão Nesse momento Eu prefiro O estádio próprio Mas se o Flamengo Pudesse comprar o Maracanã Eu preferia Comprar o Maracanã Sem dúvida nenhuma O Maracanã Sendo comprado Pelo Flamengo Seria outro Pessoal Seria outro Maracanã Totalmente diferente Do que é hoje O Flamengo Não pode fazer nada No Maracanã Tem as mãos Amarradas No Maracanã Nem pintar as cadeiras Pode Nem pintar as cadeiras De preto e vermelho Pode Não pode mexer nisso Né O Flamengo Não pode tirar as cadeiras De trás dos gols Aliás Tem uma lei Já aprovada Na Assembleia Relativa Que autoriza Só que o Flamengo Não pode fazer Porque não tem a garantia Não tem a segurança jurídica Por quê? Porque Para você tirar as cadeiras De trás dos gols Você tem que fazer Um reforço Na estrutura E o Flamengo Não vai gastar Esse dinheiro Sem saber Se vai contar Com o Maracanã Por muito tempo Pode ter certeza Que quando Se o Flamengo Ganha com o Fluminense A licitação do Maracanã Eles vão tirar As cadeiras De trás do gol Tanto no Norte Como no Sul E vão fazer Esse reforço Na estrutura Porque O estádio Foi projetado Para pessoas sentadas Não foi projetado Para pessoas em pé A estimativa É que se aumente Em 14 mil Espaços Tirando as cadeiras São 14 mil Pessoas a mais Que vão ficar em pé O Agnaldo Viana O Gerdau Tem mais filmagens Do canal 100 Do que alguns times do Rio O Antônio Honorato Tem que ouvir primeiro Qual será o projeto Antes de condenar Ou até aprovar É surreal As pessoas falam Sem ter conhecimento De causa Como se opina Sem saber Do que está falando E para não chorar O Ademir Gonçalvo Bom dia Marquinhos Já de pé Uma semana santo Abençoado Marcos Roberto Marquinhos Essas SAFs então Não salvou Eles pode ter sido Uma furada Pessoal Eu acho que o Botafogo Está salvando O Vasco É porque O Vasco Foi feito A toque de caixa Queriam E usaram a SAF Como se fosse O melhor dos mundos Parece que Assinaram uma coisa Sem saber O que estavam assinando Mas eu acho Que está No caminho certo Agora não é Da noite para o dia Que você Como aquele cara Da SAF Do Vasco Disse Essa é a última vez Que o Vasco Vai jogar Sem Que estando abaixo Do Flamengo Financeiramente Como é que o cara Abre a boca Para dizer uma besteira Dessa O Flamengo Fatura um bilhão O Vasco Não fatura nem Quatrocentos milhões Como é que o cara Abre uma boca Para falar uma besteira E a torcida Do Vasco Ainda acreditou Nesse Mentiroso O João Filho Bom dia Marquinhos O Aguinaldo Viana Que bom Que o Vasco Fez caça No caso Da SAF Se lascou De preto e branco O professor Se o Flamengo Virar SAF Pode dar adeus Aos títulos De organização Das finanças Jamis Marquinhos Me preocupa Candidatos novos Para a presidência De um clube Com orçamento anual Pessoal Quando eu falo Candidato novo Não é candidato De 18 anos Não Não estou falando De candidato De 18 anos Não Desses que eu falei O Bap Não tem 18 anos O Valinho Não tem 18 anos O Flávio Willemann Não tem 18 anos O Cláudio Pracov Não tem 18 anos Não pessoal São pessoas Experientes São pessoas Que já vivem Um Flamengo Há muito tempo Que conhecem O que é ser Flamengo Ah Desse medo Eu não tenho não O Nicolas Bom dia Marquinhos Saudações Vasco E Botafogo Tinha o que fazer Dessa forma Se não fechava as portas Sáfio no Flamengo Vai ter que ser Totalmente pessoal Totalmente Mas se criou a cultura De que Sáfio É para time falido Não é pessoal Nunca foi E aqui eu não estou Defendendo não Eu só estou dizendo Que a gente Primeiro tem que entender Que tipo de Sáfio é Não adianta a gente Ficar aqui sendo contra Uma coisa que não existe Volto a dizer Eu não sou nem a favor E nem contra Por quê? Porque eu não tenho nada Para ser contra E nem a favor O Paulo César Eu só falei Do Vasco Para tirar sarra Que eles nos chamam De síndico do Maracanã Ele é que viraram Síndico do próprio clube O Francisco Zé Braga Bom dia Marquinhos Está chegando Sábado Dia de matar a saudade Do nosso Mengão Estúdio Arretrou Marquinhos Bom dia Me tira uma dúvida O Grêmio está na mesma situação Do Palmeiras com a sua arena Ah não Lá é diferente Eu não sei como é Aquela situação não Aquilo ali eu nunca entendi Primeiro porque Foi dado o Olímpico O estádio Olímpico Era do Grêmio Foi dado o Olímpico Para uma construtora E parece que a construtora Construiu lá Mas parece que o Grêmio Tem que comprar É meio enrolado Aquilo ali eu nunca entendi Sinceramente O Palmeiras está certo O Palmeiras A W Torres Construiu Foi feito um acordo Se eu não me engano Por 30 anos E as receitas Tem umas que são divididas Tem umas que são próprias A prioridade é da W Torres Quando tiver show Tem muita coisa Mas está tudo Num contrato assinado Ninguém fez enganado não O Agnaldo 20 anos para o Palmeiras Marques Acredito que o perfil Do presidente Seja Pessoal Tem muita política Envolvida nisso Tem muita política Envolvida nisso A gente tem que ter cuidado Com essas coisas Para não se Para não se iludir Com alguma situação Eu vou dar um exemplo Bem claro aqui Disso que você falou aqui Ah se fosse Eu não sou Não sou Não quero o Bandeira De volta não Viu Assim como eu não quero Também o Landinho De volta Quando terminar o mandato Dele não Mas vou só dizer Uma coisa em cima Do que você falou Do Bandeira Você disse assim Pera aí Cadê Foi o O Laurici que falou Sou muito fã Do Bandeira Mas se ele tivesse No contrário Ele seria Contra a construção Do estádio Deixa eu dizer Uma coisa para você Quando o Bandeira Saiu do Flamengo Ele deixou Uma promessa De compra e venda De um terreno Para construir o estádio No ponto de ser Aceita ou não Pelo Flamengo O Landinho Foi que não deu Para frente Mas o Bandeira falou Agora ele veio falar Que é contra o estádio Por quê? Porque o Landinho Está falando Que é a favor do estádio Política de pura Pessoal Política de pura Quando ele saiu Do mandato dele Ele deixou Uma promessa De compra e venda Assinada A um prazo De 60 dias Para que o Flamengo Resolvesse Ia comprar Para fazer o estádio Lá perto Da Avenida Brasil Se eu não estou enganado Todo mundo sabe Essa história E agora ele mudou Dizendo que é A favor do Maracanã Que é contra o estádio próprio Porque a turma do Landinho Quer fazer o estádio Por isso Só para vocês verem Como a política Interfere nas opiniões Mas eu gravo Muito bem as coisas Eu gravo muito bem Ele deixou No dia que ele saiu Do Flamengo Tinha uma proposta De compra e venda Por 60 dias Para o Flamengo Exercer a compra De um terreno Para fazer o estádio Ou não E o Landinho Não exerceu Essa opção É só vocês procurarem No Google Que vocês vão ver Isso aí E agora ele vem dizer Que é contra o estádio próprio Se ele deixou Um terreno Para ser comprado Para construir o estádio O Ítalo Joab Marquinhos Nos últimos 5 anos Vencemos 11 títulos Você acha que um estádio próprio Ganharia mais? Muito mais Não só um estádio próprio Mas uma gestão profissional Se o Flamengo Tivesse uma gestão profissional Em vez de ganhar 11 Nós teríamos ganhado 20 O Ítalo Joab Marquinhos Eu soube que não existe Nem a maquete do estádio Claro que não existe Como é que você vai mandar Fazer uma maquete do estádio Se você não tem Um projeto do estádio Se você não tem Um terreno Pessoal Marquete só se faz Depois que tem um terreno Você precisa saber Qual é o tamanho do terreno Que você tem disponível Para você fazer Para você projetar O seu estádio Como é que você vai projetar Um estádio Se você não tem terreno É por isso que eu digo Não adianta ficar Falando de estádio agora É live de estádio Para toda hora De estádio 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 Então se esquecendo Que para ter o estádio Tem que ter o terreno primeiro Enquanto não tiver o terreno Esqueça o estádio Não tem estádio sem terreno Você pode até ter terreno sem estádio Mas estádio sem terreno Você não tem O Ângela André Bom dia Marquinhos Aqui de Porto Velho e Rondônia Acompanhando as informações Do nosso Flamengo Digam como está a situação Dos apartamentos do Morro da Vil Está sendo vendido Estou doido Para sair o balanço Do Flamengo Para saber Quantas unidades Já foram vendidas Até dezembro E pode ter certeza Que estão sendo vendidas Porque o Flamengo Comprou os terrenos Lá do lado do Ninho do Urbu Que vão ser pagos Com o dinheiro Dos apartamentos Do Morro da Vil Se o Flamengo Está comprando É porque Está sendo vendido Os apartamentos O Aguinaldo Viana Um bom porteiro Não será um bom auxiliar De escritório Cada um no seu quadrado Só perde um porteiro E um auxiliar de escritório O Matheus Felipe Bom dia na ação O Matheus Felipe Jogador João Neves Vem aí Braz portou uma neve O Cláudio Cavalcante Marquinhos Eu acho que o Landim Não vai apoiar o BAP Porque o BAP Não vai deixar o Braz No cargo Então pode ser Que o Bandeira Pode apoiar o BAP Não sei Isso é que a gente Tem que esperar O Edinho60 Bom dia Marquinhos Aurelou O KKK Será possível Marquinhos Ele mesmo O Bandeira de Mero Toda vez que era citado Sobre o estádio Ele disse que era A favor da licitação Do Maracanã Por 30 anos KKK O que você acha Acabei de dizer É só você procurar Consultar aí O Papai Google Que você vai ver Que quando o Bandeira De Mero Saiu do Flamengo Ele deixou uma proposta De compra e venda De um terreno Para ser construído O estádio do Flamengo Pode procurar O Luiz César Bom dia Marquinhos E a toda live Passando para deixar Um abraço Todos Ótima semana O Paulo César Rodrigues Ítalo Volta para os anos 80 90 Que você vai ver O que não falta É maquete O Johnny Taboão Gabigol Já renovou Não Até onde a gente Sabe não Né Mas Vamos lá E é isso aí pessoal Maquete é um negócio Caro pessoal Para fazer Pensa o negócio Caro é maquete Para fazer Ainda mais uma maquete Para um estádio Não é simples Não é coisa de muito dinheiro Então você não vai fazer Uma maquete Se você não sabe nem Você não tem nenhum terreno Para saber Onde é que vai fazer Esse estádio O Ítalo Joab Marquinhos O que dificultaria Uma compra do Maracanã Ah o Maracanã É um bem público Para ser Além de ser bem público É um bem tombado Né Teria que haver Todos esses processos aí Para mudar Essa situação Primeiro Para ser vendido Ele teria que ser Aprovado Pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Vocês acham Que a Assembleia Sendo composta Por deputados Rubro-negros Vascaínos Botafoguenses Tricolores Iriam aprovar Essa permissão Para vender Um bem público Maracanã Ao Flamengo Jamais Então Na meu ponto de vista Vender o Maracanã Impossível O Estado Seria uma boa O Estado Se livraria Desse elefante branco O Estado Seria uma boa Mas os políticos daqui Eles não visam O bem do Estado Eles visam O bem próprio Eles não pensam No Estado Eles pensam No bem próprio deles O Antônio Norato Fazer o projeto É uma fortuna E pode até fazer mais Se não der certa A compra dele Projeto Só depois de comprar O terreno De Gão Rubro-negro Marquinhos Na minha opinião Não tem lugar melhor Para a construção Do novo Estado Do que o terreno O Landim Tem a mesma opinião É por isso que ele está Brigando aí Para que seja lá No gasom O Alexandre França Estou indo trabalhar Marquinhos Depois a gente se fala Abraço a todos Vai lá O Douglas Ribeiro Bom dia Marquinhos Para mim Essa história de estádio É tudo lorota Nem sei porque Isso veio à tona novamente Com certeza Isso de estádio É para ter pressão Para proporção Na licitação do Maracanã O Eduardo Aquino Marquinhos Flácio São Bandeira de Médio Deixou o terreno De Manguinhos Para construção Do estádio próprio Do Flamengo Para construção Não Para compra Ele não pode ser Para construção Porque o Flamengo Não era dono Era para compra Era um contrato De promessa De compra e venda Ele deixou Para que o Flamengo Fizesse a opção De comprar ou não É uma promessa Não é uma definição É uma promessa Você exerce Ou não Essa promessa E o Flamengo Não exerceu Luiz Fernando Bom dia na ação Heitor Joab Marquinhos Se o Mengão Construir um estádio Tem que ter cuidado Para não se individual Igual o Corinthians Está de acordo Pessoal Mas é isso Que o Landim Está dizendo Toda hora O Flamengo Não vai se dividir Para construir o estádio Nesse ponto aí Nem se preocupe Que o Landim Não é irresponsável Não é Se tem uma coisa Que ele sabe fazer É o financeiro do Flamengo A Marta Cito Bom dia Marquinhos É todo chat Tardei Mas não falei O Raul disse Mano Marquinhos Você aprovaria o estádio Do Flamengo Para nós Para nós Minim 80 O Flamengo Tem que ser No mínimo 80 No mínimo Não é soberba Não É tamanho Da torcida Pessoal O Douglas Ribeiro Marquinhos Até hoje Nunca vi Nenhuma maquete Ou projeto De um estádio Do Flamengo Então eu não acredito Em nada Dessas histórias Esse terreno Do Gazão Já faz dois anos Que ele fala Já volto a dizer Para você Douglas Ribeiro Não se faz maquete Sem ter terreno Sem ter projeto Não se faz projeto Sem ter terreno O Flamengo Já tem o terreno O Gazão Tu é do Flamengo Vocês acham Que o Flamengo Vai gastar um dinheirão Com a área Que tem no Gazonto Para mandar fazer um projeto Para mandar fazer uma enquete Depois não compra o terreno E aí fica tudo jogado O Flamengo Gastou dinheiro É assim que funciona Tem que ser as coisas Tudo no preto No branco Comprou o terreno Vai atrás De fazer um projeto Fez o projeto Vai atrás De fazer a maquete É uma coisa Puxando a outra O Aguinaldo Viana Eleição no Flamengo É um bolo Que está na fase De compra dos ingredientes O Luiz Fernando Campanha Nação 70 mil Nos dias 37 O Luiz Fernando Poucos estão falando Sobre o jogo Contra o Novo Iguaçu Dia 30 É o próximo É o nosso próximo Encontro com o nosso time É contra o Novo Iguaçu Na final do campeonato carioca Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Agora pessoal Vamos ver os likes Nós já temos 324 likes Precisamos melhorar Nossa meta é ter 500 likes hoje Vamos ver Se a gente consegue E a nossa enquete A torcida acha 47% Que o Flamengo Ganha fácil 39% Acho que o Flamengo Ganha em jogo duro 7% Novo Iguaçu Não tem chance E tudo pode acontecer 7% Também Deixa eu ver aqui O Luiz Fernando De Jesus Interessante Ninguém fala Sobre este jogo O Digão Rubenegro Marquinhos E sobre aquela arena Multiforço Na Gávea Para os esportes olímpicos Eu nunca vi Uma associação De moradores tão atuante Quanto aquela Pessoal Você está lidando Com as pessoas Mais ricas do Rio de Janeiro Basicamente Ali é um dos metros quadrados Mais caros do Rio de Janeiro Se você não sabe Lá onde está situada a Gávea Então É É o poder Né pessoal É o poder O Antônio Norato Uma semana abençoada Marta Cito O Laurice Manuel Marquinhos Um estádio para 80 mil O Maracanã ficaria Para jogos pequenos Eu lembro de uma fala Dessa do Braz Ele diz que vamos construir O estádio Maracanã Vai para ser jogos pequenos O Claudio Cavalcante Marquinhos Pode ser se o Flamengo No feminino perder Hoje o treinador pode cair Pode né pessoal Três jogos Três derrotas E não é difícil Porque o Corinthians É um time muito bom É o atual campeão brasileiro João Saberiano Bom dia As finais É sábado e quarta-feira Não Sábado e domingo Sábado e domingo O Laírton Kika Um grande conhecedor Da área fundiária E sobre terrenos públicos Disse em uma live Que não compraria O terreno do Gazão Por questões ambientais E por problemas no solo Que ficaria caro Pô Laírton Aí eu não entendo Aí ele passa Todo dia fazendo live Falando do terreno do Gazão Para o Flamengo Fazer o estádio lá Não estou entendendo nada Da ontem Ele estava lá No Paparazzo Rubo Negro Falando do estádio Do Flamengo Lá no Gazão Aí eu não entendo Sinceramente né Eu só acho Que falar em estádio Nesse momento Não é o momento Não é o momento Falar estádio para que Se não tem nem terreno Tem que falar em terreno Tem que falar É na compra do terreno Não em estádio O estádio só vai acontecer Depois do terreno Então eu acho Ficar iludindo muito o povo Com esse negócio Do estádio agora Compre o estádio Aí começa a falar Compre o terreno E começa a falar em estádio Que aí é uma coisa normal Mas falar em estádio Antes do terreno Não sabe nem Onde é o terreno Eu acho difícil Não é pessoal O Fernando O Fernando Mendonça Quer agonia Ficar sem jogo Do Flamengo Luiz Fernando Nação O primeiro jogo Da decisão Será no dia 30 Até 17 Carlos Eduardo Popol Bom dia Marquinhos E galera do chat O Fábio Oliveira Marquinhos Amanhã tem Mengão do NBB É Flamengo E Paulistano Flamengo e Paulistano Amanhã Quinta Flamengo e São Paulo Também no NBB O Ítalo Joab Marquinhos Como estádio próprio Seria o fim do Maracanã Considerado ele Considerado que ele vive Do Flamengo O Luiz Fernandes Jesus Viu Ninguém nem sabe Os dias do jogo O próprio Flamengo Deveria promover este jogo O Laírton Miranda Foi na live do Paparazzo Mesmo que ele disse Que não compraria O terreno do Gasol E como é que ele Passa o tempo Todo em falando Live E falando em construir O estádio Todo dia tem live De construção do estádio Todo dia No Gasômetro Todo dia Ou eu estou enganado Ah, eu não entendo Uma hora diz uma coisa Outra diz outra O Fábio Oliveira Segundo dizem Por aqui no Rio Ali na Gávea É o metro quadrado Mais caro do Brasil Um dos metros quadrados Ali é muito caro Ali Capitão Patrick Gamer Que grande Conhecedor de área Fundiária é esse O João Severiano Marquinhos A galera está voando Querem fazer o estádio Sem o terreno Pois é Eu na minha opinião Só vou falar de estádio Quando tiver terreno Não adianta Ah, é 70 mil 100 mil 120 mil Aonde? O terreno Que o Flamengo Está comprando Cabe 120 mil? Cabe 100 mil? Tem que ver isso Pessoal O Antônio Norato Então ele mudou de ideia Então ele mudou de ideia Ontem na capa do Canal Mundo da Bola Estava que a contaminação Não é tão grande assim Kika é muito bom Mas anda se contradizendo A si mesmo É o que eu estou dizendo Pessoal Todo mundo atirando Para a galera do Flamengo Sabe que a torcida do Flamengo Gosta de estádio Gosta de contratação Aí está aí As capas Cheias de estádio E cheias de contratação De jogador Que só vai vir em julho Se é que vai vir É isso que eu estou falando Para vocês Carlos Eduardo Bom dia Marta O Rubro Negro da Montanha Bom dia Saudações Abraço de Petrópolis Rio Uma semana abençoada Para toda a nação A Marta Cito Verdade Marquinhos Primeiro terreno A diretoria enviou Um esboço Do que pretende fazer Apesar de saberem Do poder financeiro Será parcelada A compra A burocracia Como toda pessoa Em construção Claro Carlos Eduardo Marquinhos Ontem teve live Teve Várias Deu as três A Marisete Oi Marta O Digão O Rubro Negro Fabrício Kika Está ganhando Muito inscrito Com essas lives De estádio No Gazão Com certeza Pessoal E quanto mais Ele fala Mais chega gente lá Ontem parece Que lá no Papa Tinha sete mil Pessoas assistindo A live Sete mil pessoas Falando de estádio Quando nem tem terreno Quando nem tem terreno O jeito do estádio Que tem que ser Não sei o que Que tem que ser o que Mas aonde É que vai ser feito Esse estádio Pessoal Aonde É por isso Que meu pezinho É no chão Meu pezinho Aqui é no chão Não vou falar De estádio Enquanto não tiver O terreno Terreno A gente fala O estádio A gente fala Depois da compra Do terreno O Amartacito Savanarato Bom dia Marisete Amarta Oi Mari O vovô da nação Se o Flamengo Está consultando A Caixa Sobre o preço Do terreno Ele já deve ter Feito um levantamento Sobre o valor Da despoluição Do meio Claro Não tenha dúvida Disso Não tenha dúvida Disso Que todos esses estudos Aí já foram feitos O Flamengo Não ia ficar insistindo Em comprar um terreno Que não pode ser Descontaminado Pessoal Lógico E nem a Caixa Ia comprar um terreno Que não pudesse ser Descontaminado Vocês acham que um fundo De investimento O nome já está dizendo Investimento Compra para ganhar dinheiro Vocês acham que um fundo De investimento Ia comprar um terreno Que não pudesse ser vendido Na minha cabeça Não entra isso Oi Carlos Eduardo Paulo Góes Marquinhos E o que eu entendi Na live do Paparazzi É que o Flamengo Negocia o valor do terreno Com a Caixa Com o Amor Federal Bom dia Justo Aí está correto Você falar na compra Do terreno O Flamengo está negociando Com a Caixa Não é construção de estádio O Flamengo está negociando Com a Caixa A compra do terreno Não fala nem construção De estádio com a Caixa A Marisete Galera Vamos dar o like A Marisete Flamengo Para construir um estádio Tem que comprar o terreno O João Severiano Quando o Flamengo Colocar a pedra fundamental A torcida vai querer O estádio em um mês O povo acha que é fácil assim O Matheus Até 2050 O estádio sai Matheus Felipe O Luiz Fernando Jesus Nação Vamos nos atentar Para o jogo Domingão Nova Iguaçu Dia 30 às 17 horas Pois é Vamos falar do que é palpável O palpável que tem marcado É o jogo Sábado 17 horas No Maracanã O início da decisão Do campeonato carioca Pessoal Nós já somos 352 likes Faltam só 148 Para a gente bater A nossa meta inicial Que são de 500 likes O YouTube deu uma paradinha Agora Lembrando que o Flamengo Treina daqui a pouquinho No CT Neurobu Retoma os treinamentos E agora sim Contagem regressiva Para o jogo Contra o Nova Iguaçu O César Tadeu Bom dia Marcos Existem forças ocultas Que não querem o nosso estádio Claro que existe Claro que existe Mas Volto a dizer Se você trabalhar Dentro da Correção Tudo direitinho Não tem força oculta Que impeça o Flamengo De construir estádio não A Marisete Marquinhos Quem são os melhores jogadores Do Nova Iguaçu Ah Tem muitos né Tem aquele Iago Filho do Chuchu Tem o Carlinhos Tem o Maicon Lateral esquerdo Tem o Xandinho Tem o goleiro Que é bom O Fábio Oliveira Que é membro do canal Marquinhos Eu tenho essa camisa aí Que você está usando Mas só usei no máximo Três vezes Pois ela está Personalizada com o nome Do Vidal E pra mim Ele saiu mal do clube Essa camisa Foi a que o Flamengo Jogou a final Da Libertadores Em 2021 Contra o Palmeiras O Digão Marquinhos Como está a situação Clínica do Eric Pugá O Eric Pugá Não é problema Para o jogo de sábado Contra o Nova Iguaçu Nem para o jogo Do Milionários Eu creio que hoje Ele já deve estar Incorporado ao elenco Do Flamengo Treinando normalmente Ele estava fazendo Até sexto e sábado Um reforço muscular Ele não tem lesão O exame de imagem Não detectou lesão O Agnaldo Viana Prioridade da semana Nova Iguaçu E assim sucessivamente O Rubro Liga da Montanha Embaixada Fluminense Tem muito terreno É perto da cidade do Rio Se quisesse já teria Checa vem Eu acho que não O Marco Mesquita Bom dia Xará A caminho do trabalho Ligado na live do amigo Ótima semana para nós Abraço do Rio Valeu meu amigo Bom trabalho A Marisete Marquinhos O Flamengo treina Segunda-feira E sexta-feira Para amanhã E os demais Na parte da tarde Hoje é de manhã O Fábio Oliveira Nação Que mané estádio Que mané estádio E a minha prioridade É títulos E empilhar Taça sobre taça O Luiz Fernando Jesus Nação Vamos lotar O Maracanã Colocando 70 mil César Tadeu Apesar das dificuldades Estou otimista com o estádio Parceiros gigantes Não faltam Carlos Eduardo Popó Marquinhos Quando o Flamengo Estrela Pelo Libertadores Dia 2 Próxima Passando essa terça-feira De amanhã A outra Contra o Milionários Lá na Colômbia A Marisete Estou contigo Fábio Digão O goleiro do Nova Iguaçu Foi para o jogo Contra o Vasco De metrô Ah pessoal Mas ele não deve ter carro Deve ter de metrô mesmo Sem problema O Jefferson Mendes Bom dia Marquinhos Uma ótima segunda-feira Para vocês Saudações A Natalinha Souza Bom dia Marquinhos O João Severiano Apareci É verdade O João Severiano Marquinhos Alongaram muito Essa final do estadual Após a final Praticamente uma semana Para o Brasileiro A Natalinha É feriado aqui Marquinhos Aqui também é feriado O Digão Rubro Negro Contra o Flamengo Eu duvido ele ir de metrô De novo Vai pessoal Vai de metrô Qual é o problema Vai É o transporte Que ele usa pessoal Marisete Oi Natalinha Oi Natalinha Tá dormindo muito Carlos Eduardo Papal Bom dia Natalinha Natalinha Estoudão Marisete Matheus Felipe Marcos Braz Prevendo a previsão Do Brasil Em alguns dias O Antônio Anorato O Mauro César Embarcou nessa Que o Maracanã Dava prejuízo Pois o mesmo Que ele citou Sobre esse assunto Agora fala Que o Maracanã É fundamental Para o Flam E dá muito lucro Dizer o que Marquinhos Eu já vi muita gente Dizer que o Maracanã Dá prejuízo Do Flamengo Não dá prejuízo Do Flamengo Pelo contrário Dá muito lucro Para o Flamengo O Adriano Correia Arena do Grêmio Desde 8 de dezembro De 2012 Que custou 600 milhões Construído pela OAS Clube Paga Parcelas mensais A gestão é da Arena Porta Alegrense Tudo renda Vai para a empresa Contrato de 20 anos Até 2023 Sabia não O Edson Félix Bom dia Marquinhos Ainda tem folhas No seu caderno De especulações Para encontrar Emendar uma janela Na outra pessoal A Natalinha Souza Não Marquinhos Perguntei se aí É feriado Porque aqui não é Porque você fazendo Não, aqui é feriado A Marisete Marquinhos O Flamengo estreia No Brasileirão Dia 13 É dia 13 ou dia 14 Dá para decidir Contra o Atlético Goianiense em Goiás A Natalinha Oi Carlos Eduardo Popó Rubo Negra da Montanha Like 365 Laura Simão Marquinhos Como é bom ver O nosso cria João Gomes Jogando em parecido Que já era convocado Para a seleção Há muito tempo Essa é a diferença De jogador formado No Flamengo Não suporta Qualquer camisa O Francisco José Braga Tenho igual a opinião Você Marquinhos Temos que querer o novo Quem passou pela diretoria Já fez seu trabalho Obrigado E segue o fluxo Renovação sempre É isso aí Quem já teve a oportunidade Já trabalhou Agora deixa para outro Deixa para outro Mostrar que tem capacidade também Concordo plenamente E apoio esse tipo de situação Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Vamos lá Nataline Souza Aproveitei que eu acordei cedo Para levar as crianças Na escola E dei um pulinho Aqui na sua live Valeu Valeu Deixa eu ver Quem vem agora Já somos agora 371 likes Faltam exatamente 129 Para a gente bater A nossa meta inicial De 500 A Marisete João Gomes E Andrés Pereira Jogaram muito O Niu O SJ Flamengo Deveria ir contra o Iguaçu Com Rossi Léo Pereira Ortiz Varela Vinha Alain De La Cruz Arrasqueta Bruno Henrique Gabriel E Pedro O Jefferson Mendes O Bill Que foi formado na base do Flamengo Também é um dos bons jogadores Ah me esqueci do Bill Verdade Inclusive foi ele que fez o gol Clássico É verdade Me esqueci O digamos O Mauro César Está sem moral Depois desse episódio Que ele disse Que o Fabrício Bruno Foi ponto negativo No jogo da seleção Contra a Inglaterra A Marta cita Essa situação Da descontaminação Tecnológica Está avançada Esse Kika Estava sendo cogitado Por alguns grupos Candidados de eleição Para auxiliar Ele se desgastando Acredito que não aconteça Pois é Eu acho que Estava botando muita cara O Lauro e Simon Eu quis assim Marquinhos O jogador firmado No Flamengo Está preparado Para qualquer camisa pesada O Gilson Ivan Bosch Bom dia Marcos Marquinhos O João Severiano O Mário César Criticou demais A atuação do Fabrício Bruno Na seleção Não achei que ele foi mal Não foi não O Surfly Checa no Flamengo A Nataline Souza Marquinhos Você gosta de Futapão Carme seca Frita É o meu café da manhã Futapão O que é futapão Não sei o que é futapão Não Nataline Eu e Marta Cito Sumido Roubo-Negro da Montanha Maracanã Tem muitas despesas Se fosse estádio próprio Seria despesa muito menor A gente tem taxa Com certeza Mas isso aí pessoal Como é que se diz Eu acho que Mesmo assim o Flamengo Tem lucro Eu acho Eu tenho certeza Que mesmo assim o Flamengo Tem lucro A Marisete Treinador do Nova Iguaçu Está no clube Há 32 anos Conhece tudo Lá na Geomecânica A Marta Cito Pessoal O Nova Iguaçu Tem 32 anos De fundação Vocês tem certeza disso? Deixa eu olhar aqui Fundação Do Nova Iguaçu Futebol Clube Eu não sei Se ele tem esse tempo De fundação Não Assim Porque eu vi uma entrevista Do presidente Eu achei É Eu achei Que ele falou Que era menos tempo Mas deixa eu ver Eu posso estar errado 90 Né 10 É 34 anos Vai fazer 34 anos Agora dia 1º de abril De 90 É verdade Vai fazer 34 Nem 32 Viu É 30 Vai fazer 34 Marta Cito Crise de abstinência Seu Megão Adriano Corrêa Renovação do contrato Do Lohan Sabemos que Iremos perder Para a Europa O Matheus Felipe Eu nunca superei A saída do João Gomes E nunca vou Antônio Norato Marta Cito Com certeza Vi ele se contradizer Várias vezes A Marisete Amigos Meu corretor Travou Desculpa se fazer Alguma mensagem O Eduardo Alquino Marquinhos Associação Um jogador Iago do Nova Iguaçu É filho do Iranilda É filho do Iranilda E é Da base do Fluminense O Digão O Nego Marquinhos Quando teremos Uma nova live Do clube de membro Vamos marcar Vamos marcar Pode ser na segunda-feira Depois do Na segunda-feira Ou domingo Pode ser domingo De noite O primeiro jogo Do Fla-Flu É sábado Pode ser domingo De noite O Surfly Meia volante Português No Flamengo Checa Vai cair Como uma luva No meio Que já dizem Que ele tem Muitas lesões Já ouvi Em algum Lugar Que ele Convive com Muitas lesões O NewSJ Futapão É uma delícia O José Francisco Bom dia Marquinhos Títulos e títulos Mas continua Dividido Maracanã Com o Flu E até o Chorão Do Vasco Querem jogar Também Só de pirraça Um dia Tem que acabar Já me smart Marquinhos Gato escaldado Tem medo De água fria Investir um valor alto Na compra do terreno E depois ficar fazendo Figa Para que a Assembleia E Câmara Do Devereadores Cheia de antes Contra o Abitse Ah pessoal Acho que Isso aí é o de menos Nataline Souza NewSJ É sim A Marisette A Marta Cito Não estou sumida Na adquirida Tenho vindo Nosso horário Não está combinando Depois que fiquei Dengosa Estou enrolada No trabalho Em casa Amiga Me organizando A Marisette Oi Niu O Vladimir Silva Bom dia Marquinhos O que você pensa O que você pensa Das críticas Que o Mauro César Pereira Ao Fabrício Bruno Não ser bom O suficiente Para organizar o pessoal É a opinião dele Eu não sou obrigado A concordar Com tudo que o Mauro César faz Para mim Ele não é o dono Da verdade Tem coisas que eu Acredito E admiro Que ele fala Mas tem coisas também Que eu faço de conta Que eu nem escuto O Matheus Felipe Eu gosto de fruta pão A Marta Cito Organizado O Jair Monteiro Esquecem Que estamos no Rio E a construção Estaria necessário Várias aprovações E serão dificultadas Por vários políticos Luiz Fernando de Jesus Nação 70 mil No Maracanã Dia 30 A Nataline Marisette Fruta pão É uma fruta verde Redonda Igual abóbora O Solange Barieiro Voltei da caminhada O João Severiano Marquinhos Ele não joga Há meses Loucura O Flamengo Que trouxe Pois é Pois é Eu já vi muita coisa Falando negativamente Desse cara A Nataline Souza Marta Cito Então tem que ter cuidado Para não comprar Gato por lebre Gato por lebre Pode ter certeza A Marisette Meu placar é 2 a 0 No sábado A Doutor Oliveira Quem não amassar o like Vai gerar um frio Tricolete O Vascaíno A Marta Cito A melhor parte Do Mauro César É arrasar os antes Nesse ponto Eu concordo Plenamente com ele Quando ele está na live Os paulistas Não falam mal Do Flamengo não A Solange Barieiro Bom dia Martinha Cito A Marisette Nataline Nunca comi A Marta Cito Oi Sol Vamos lá Deixa eu ver Quem vê Vamos lá pessoal O Youtube está lentinho 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 Vamos lá Vamos esperar Que o Youtube Mande aqui Eu estou com vontade De fazer uma live 15 para 11 Tá pessoal 15 para 11 Não sei se eu vou fazer A Nataline Souza é gostoso A Marisette aí Não tem Eu também não conheço Não O Antônio Até como E como Pelaipe Até ouço Ouço muitas queridas De volta Mas aqui no chat Eu há várias vezes Perguntei onde trabalha Esse gênio da lâmpada Lentinho tem conhecimento Como pouco nessa área Solo subs O Marisette Vieira Marquinhos Como está seu papai Está bem Está bem Na medida do possível Está bem Então vamos lá Vamos continuar aqui Ainda temos aí Um tempo de live Ainda temos aí Praticamente 40 minutos O Marquinhos 5 Marquinhos Na minha opinião A saída de bola Principal deficiência Do Fabrício Bruno Ficou exposta No geral Fabrício Bruno Fez um bom jogo Luiz Fernando de Jesus Os ingressos já estão à venda Para o primeiro jogo Acho que é 10 horas Que começa hoje Não A Solange Barreira Aqui no norte É fruta pão A fruta parece com a jaca O Matheus Felipe Pesquisa fruta pão aí Marquinhos Para você conhecer Vou pesquisar depois Natalinha Souza Que dia que tem Flamengo Marquinhos Não aguento mais ficar Sem o Mengão Sábado O atleta da base Bom dia chegando E deixando meu like Boa semana Santo Marquinhos O Digão O Carioca Está doido para dizer Oi Sol Aqui só chove Desde quinta-feira Hugo Neto Bom dia Marquinhos Boa semana a todos Bom dia meu amigo Pois é o Sol ali Entrando atrás de mim Aqui Muito Sol aqui hoje O NewSJ Oi Mário O NewSJ Oi Nataline Galera se cumprimentando Aí no chat A Marta Cito Bom dia Hugo Saudações Rugos Negros Então vamos lá Vamos continuar aqui Falando do nosso Megão Marisete Marquinhos O ingresso mais barato É setenta meia No setor norte É E a mais cara Seiscentos reais A inteira Lá no Maracanã Mais O NewSJ Eu sou baiano Alguém conhece A fruta Jambo O Jair Monteiro Sem o estádio Já possui engarrafamento Naquela região do Gazão Imagina em dia de jogo Vai parar tudo O Nataline Souza Uma hora dessa Aqui na Bahia Está o Sol Para cada um A Marta Cito Salve New A Marisete Oi Hugo Luiz Fernando Boa Marisete É isso aí Vamos lá Vamos continuar aqui Deixa eu ver Quem vem agora O Nataline Souza Conheço o NewSJ Hugo Neto Bom dia Marta Cito Vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Lembrando pessoal Que o Guilherme Varela Deve se apresentar Ao Flamengo Daqui a pouco Ele foi desconvocado Para o nascimento da filha Mas a filha só nasce Amanhã O Luiz Fernando Jesus Bom dia Marisete A Marta Cito Enfim no Rio de Janeiro Refrescou A Marisete Sábado Teremos Maracanã lotado E muita festa Da nação rubro-negra Wesley D Bom dia Marquinhos Aquele salve nublado De Goiânia Valeu meu amigo O Digão Marquinhos O que o Flamengo Poderia fazer Para os planos De só suceder Ser mais atrativo Rapaz Sinceramente Né Sinceramente Eu não sei Mas precisava O Flamengo Está perdendo muito dinheiro Sem usar A grande força Que tem essa torcida A Marisete Oi Luiz Fernando Hugo Neto Marisete Vieira de Moro Diniz Bom dia Bom dia Vamos lá Deixa eu ver O Carlos Rubens Bom dia Marquinhos E amigo Bom dia meu amigo Carlos Ih rapaz Aqui parece que está Ficando nublado Parece que está Ficando nublado O Jefferson Mendes Se for Se for a fruta Que se chama Jambo Eu já ouvi falar O Neto Marquinhos O Della Cruz Não jogou Nem ficou no banco No primeiro jogo Do Uruguai É Foi uma opção Do treinador Ele vai ser titular Amanhã Contra a costa Do Marfim Tanto ele Como o Matias Vinha Não ficaram nem no banco Eles vão ser titulados Amanhã O Matheus Felipe Aqui está nublado E estava chuviscando Até neste instante Não Aqui não está não E o sol estava saindo Agora Ficou nublado Agora A Marisete Marquinhos O Flamengo Futebol feminino Joga no Rio de Janeiro Hoje 20 horas Na estádio Luso-Brasileiro Contra o Corinthians Com transmissão Do Sport TV O João Severino Marquinhos Na sua opinião O Gabriel Está com clima Para jogar no Flamengo Fica sempre falando besteira Nas redes sociais E elogiando Os clubes paulistas A Marta Cito Carlos Ruber Nataline Meu placar 2x0 Nios Jota Sim Uma fruta Jambo O Rubson É Marquinhos Acho que o Dorival A gente consegue Mais uma copa Ele é um técnico Muito cauteloso Mas muito bom Fala do Hendrik Pode superar o Ney Ah, eu acho que o Dorival Faz o simples, né Fazendo o simples Ele tem muita chance De acertar Em relação ao Hendrik Eu acho que É uma É uma fala Exagerada Dessa imprensa paulista Não vi nada demais No Hendrik Sinceramente Fez um gol Que todo mundo fazia Quando ele precisou Fazer o gol dele Com a técnica dele Ele perdeu o gol Não vi esse Desempenho todo No Hendrik Para ser essa Coisa do outro mundo Que estão tentando fazer aí, não João Severiano Aqui em Natal Fez sol Mas nublou O Hugo Neto Ainda bem Pensava que ele tinha Se lesionado no treinamento O Digão Marquinhos Como é o processo Para se abrir Uma embaixada Ou consulado do Flamengo Ah, você tem que entrar Em contato Com a vice-presidência De embaixadas Você tem que ter Um mínimo número De sócios torcedores Com um certo número De sócios torcedores Você já vira um consulado Você aumentando Esse número De sócios torcedores Você já vira Uma embaixada Mas tem tudo lá No site do Flamengo Tem as explicações Tem tudo lá Mas a questão São os números De sócios torcedores Você tem que ter Entre os participantes Número de sócios torcedores Um certo número Lhe dá o direito De ter um consulado E outro certo número Lhe dá o direito De ser De ter uma embaixada Por isso que você Vira de consulado Para embaixada Quando você conquista A quantidade De sócios torcedores Para ser embaixado Você sai do consulado E passa a ser embaixado Antônio Félix Bom dia meu nobre Bom início de semana Marta Cito Meu placar 3 a 0 Está dando sorte Eu vou voar da nação O amigo Marquinhos Se eu não me engano Novo Iguaçu Tem um triunvirato De técnicos Um deles é o Andrezinho Andrezinho é dirigente O Jânio Oliveira Teresina dublada E muita mafada Marisete Dorival Júnior Tem uma Libertadores E duas Copa do Brasil Flamengo e São Paulo O Carlos Rubens Bom dia Marta O Adevão Moraes Bom dia Marquinhos Saudações Flamenguista Marisete Oi Carlos Rubens Seu placar para sábado Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Já somos agora pessoal 403 likes Faltam exatamente 97 Para a gente bater A nossa meta inicial O Digão Rubro Negro Na minha opinião Vitor Roque É melhor do que o Hendrick O Jair Monteiro Estou torcendo Que com o Dorival Acabe essa Neymar Dependência O Rafael Lima De Bernardes Marquinhos Mande um beijo Para o meu pai Vovô da nação Que mandou mensagem Aí acima Que nosso Megão Esse ano Tem vários campos No nosso estádio Um abraço todo especial Para o Vovô da nação E também para o Rafa Que é o filho dele O Lauro Simanel Infelizmente tem que comparar O Mauro César Com o perna de pau do Neto Às vezes fala algo Para ser digno De aplaudir De pé Em outras ocasiões Defecam pela boca O Edson Férico Marquinhos Vai sair a renovação De Lohan Visto o City Já está de olho dele Mas pessoal Vamos ter um pouquinho De paciência No primeiro momento Você não aceita a proposta Depois você aceita O New SJ O ingresso Está salgado Para o jogo de sábado A meia é 70 O mais barato é 70 E o mais caro é 600 O Evanildo Flá Marquinhos A imprensa inglesa Comparou o Henry Com o Romário Comparar um jogador comum Com o gênio da bola A entende de futebol A Nataline Souza Duas meninas Marquinhos O nosso camisa Nove Espera Deve estar muito feliz Com certeza Marisete Já teve sua temporada De seleção brasileira Vamos com mudanças A Marta Cito O Flamengo Abriu as portas Para o Dorival Ser reconhecido Como um bom técnico Antes do Flamengo Não havia ganho nenhum título O Jefferson Se em 94 A Copa foi nos Estados Unidos E o Brasil Estava há 24 anos Na fila E o Brasil ganhou Eu acredito Que tendo os jogos Nos Estados Unidos Em 2026 O mesmo tempo de jejum Com o técnico Bom O Digão Rubenegro Rafael Lima Então você é o papai Da nação O Flávio Testado Bom dia Marquinhos Essa semana tem Mengão Alagoa Grande Paraíba Flagrante Você é show A Marisete Natalini Sim Duas rubro-negrinhas O Lauro e Simmanuel Marquinhos Alguma especulação Sobre o Renier Não O Renier Toda hora Especulado no Flamengo O Luiz Fernando Jesus Também não vi O Hendrik Deve ter entrado Aos 20 minutos Só deu sorte Porque o Vini Junti chutou O goleiro defendeu E a bola sobrou Para ele apenas E justamente Carlos Rubens Oi Marisete O Jefferson Somentes Com o técnico Bom Com o Dorival O Brasil vai chegar lá A Marisete Verdade Martacito Antônio Norato Martacito Concordo com você Dorival Deve ser grato Ao Flamengo Pela oportunidade Não tenha dúvida Não tenha dúvida disso Pessoal Me dê dois minutos Só para olhar Se meu pai Está deitado aqui Espera aí Vamos lá Já aqui pertinho De terminar O capitão Patra Game Em 2026 Vai ser uma Copa Meio doida Sediada Em três países Se não me engano Marisete Vieira Bom placar Carlos Rubens E o SJ Novo Camisa 10 Tem que ser o Vinícius Júnior da seleção Mas ele que quer jogar Com a 7 Pessoal Porque ele joga Com a 7 No Real Madrid O Fábio Oliveira Contou do ar Respeito ao Nova Iguaçu Mas para mim O Flamengo Liquida fatura Já no primeiro jogo A Natalinha de Souza Como ficam os pais Da família De família Para comprar comida Com este preço Dos ingressos O Luiz Fernando Vínio Júnior Cracasso O Laurice Mano É o gol Que o Ender Que fez o Pedro Faria até deitado A Marisete Galera Vamos dar o like Vamos dar o like Pessoal Vamos dar o like Para a gente Conseguir aí Bater a nossa meta De 500 likes Deixa eu ver Quem vem agora Vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Está lentinho Né pessoal Está lento Vamos lá Vamos lá Bom A gente vai encerrando agora Tá bom Duas horas de live Tá muito bom Mandar um abraço Para o Antônio Anorato Para o Evanildo Marquinhos Wendt Que não é craque Para mim É um jogador comum Vejo ele querendo Fazer jogada bonita Mas para mim Ele é uma forçada De barra Quando o cara É craque A jogada sai Mandar um abraço Para a Marisete Para a Marta Cinto Pois é Galera Essas questões Atualizadas Aqui na minha família Desde a última Nasceram mais dois Flamenguistas Então é isso aí A gente vai ficando Por aqui Fiquem de olho Porque talvez Eu faça uma live 15 para 11 E depois outras Quatro horas Tá bom Então um grande abraço Fábio Oliveira O Elia Júnior Apresentador Antigo da banda E disse que o Endo Que já é melhor Do que o Vinícius Júnior É Aí com essa A gente encerra Laura e C. Manuel Grande abraço Capitão Patrick Game Digão Rubro Negro Rodrigo Raceda Salles Valeu Rodrigão Que é membro do canal Eduardo Aquino Marisete Vieira Niu SJ Haroldo Oliveira Jerry Monteiro Um ótimo dia Antônio Norato Fiquem de olho Para ver se eu vou Fazer a live De 15 para 11 Estou resolvendo aqui Tá bom Então vamos lá Vamos Nos despedindo Agradecendo todo mundo Pela presença Pelos likes Pelas inscrições Mandar um abraço Para Nataline Para Luiz Fernando de Jesus Para Marta Valente Minha querida amiga Marta Valente Marta Cirto Vou trabalhar Nasci simpática Não rica O Evanildo Flá Só para lembrar Que o Elia Júnior Palmeirense Pois é Com certeza Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Para a presença Convidando a estar Na próxima live Que a gente estiver fazendo Tá bom Fiquem todos com Deus Porque eu sempre estou com ele Saudações O Brunegos Digão Meu placar é 2 a 0 O meu é 3 Tchau Isso aqui é o Pairo Isso aqui é o Pairo Amém.